Você vai ver no ICL Notícias de hoje, bloco unidos do depoimento, casal Bolsonaro e outras seis pessoas prestam depoimento simultâneo à Polícia Federal. Irmandade do mal, Michele é orientada a evitar brincadeiras sobre joias desviadas por causa do próprio irmão envolvido no despacho de presentes ilegais para os Estados Unidos. Michoias para vocês! Como Zanin vai votar? André Mendonça empata julgamento do marco temporal que será retomado hoje. Hoje é dia de CPMI do golpe e chefe do GSI, General G. Dias, presta depoimento. O ICL Notícias está no ar. Salve, salve! Muito bom dia! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL. Hoje, dia 31 de agosto de 2023. Vamos terminar juntos este mês de agosto, minha gente, que prepara muitas surpresas nesta quinta-feira. Então, seja bem-vindo e bem-vinda. Você que vem com a gente todos os dias, nos acompanha aí na Rede Aberta, TVT, no 44.1, na região metropolitana de São Paulo. Você que nos ouve na Rádio Brasil atual, no 98.9 e também você que está com a gente aí na TV Quirimure, no 10.3, na Grande Salvador. Vambora, minha gente! Bom dia para você, que hoje é quinta-feira e hoje tem a caravana na Polícia Federal, tanto em Brasília quanto em São Paulo também. Bom dia! Bom dia, Vivian! Ficou a câmera fechadinha no começo, o pessoal pensou que eu não estava aqui, mas aqui estou eu, sabiazinho, bu-bu-bu, para mais um dia de ICL Notícias e hoje a gente tem essa cara, é a excursão para a Polícia Federal. Que decepção, né, gente? Uma família inteira indo depor a família Bolsonaro, toda envolvida e toda gravemente envolvida nesses crimes cometidos. Vamos falar bastante sobre isso, marco temporal, votação importantíssima que vai ser retomada. Ontem ela foi retomada com o voto do André Mendonça. Vamos falar bastante sobre os próximos votos, a expectativa dos próximos ministros e vamos ficar aqui juntos até as 10h30 da manhã com muito assunto. Estarei aqui no chat com vocês, lendo os comentários de todos e todas que mandarem comentário aqui, porque vocês construem a ICL com a gente e hoje dia quente, dia quente de muitos assuntos para a gente conversar com o nosso público. Vamos começar então já lançando uma enquete sobre essa votação do marco temporal. O que você acha? Vamos nessa? Você que está junto com a gente todos os dias. Então, vocês sabem que a sessão foi interrompida ontem durante o voto do André Mendonça, que votou a favor do marco temporal. E aí esse voto, a votação vai ser retomada agora com o voto do Zanin por volta de duas horas da tarde. Por enquanto está tudo empatado, dois a dois. A gente teve o relator, o ministro Edson Fachin e Alexandre de Moraes votando contra a tese do marco temporal, o Nunes Marques a favor e o André Mendonça também a favor. E aí esse voto de desempate hoje a partir das duas horas da tarde pode ser do Zanin. Então a nossa enquete... Diga. Só o voto do Mendonça não terminou. Ele votou durante seis horas ontem e não conseguiu terminar o voto. Ele vai terminar o restinho do voto dele. Não deu ainda a confirmação, mas não deu muitos indicativos que vai votar. Então a gente já está gravando que é o voto dois a dois. Boa, boa. E aí na sequência o Zanin então seria esse voto de desempate aí nesse momento da votação. Então a nossa enquete é o seguinte que a gente quer saber. Como é que será esse voto então do ministro Zanin sobre o marco temporal no STF? Está aí para vocês então a opção número um a favor e no caso contra o direito dos indígenas. A opção número dois contra e aí a favor dos direitos indígenas. Ou vai pedir vista. Essa é uma outra possibilidade também. A gente quer te ouvir. Esse é um dos principais temas que a gente vai tratar no programa de hoje. Então vem com a gente. Já começa a participar aí no chat e responde a nossa enquete. Combinado? Vamos lá chamar o Eduardo Moreira então para chegar junto aqui. Esse também é um dos temas dele. Nós vamos começar a falar do webinário de ontem, né, Edu? Bom dia. Bom dia, Vivian. Bom dia, William. De hoje é hoje. É hoje o webinário. Hoje a gente vai ter à noite uma das aulas mais incríveis que o ICL já pôde proporcionar para a sua comunidade. Hoje às oito horas da noite. O sinapse mais curto aí. Vai ter meia hora hoje. O programa do Calejão com a Roberta Garcia. Porque a gente vai receber ninguém mais, ninguém menos do que Marilena Chaui. E vai dar uma aula para que filosofia. Você sabe que é assim, ontem à noite. Conta só uma curiosidade para vocês. Eu estava estudando física com o Francisco, né, meu filho mais velho. E ele está estudando lei da conservação da energia. E tinha lá aqueles exercícios clássicos de física. Você joga uma bola para cima. Ela sai com 200 joules de energia cinética do solo. Qual a altura máxima que ela vai atingir, blá, blá, blá. E aí eu explicando para ele lá o negócio de energia cinética, potencial gravitacional. Como é que você faz? Era uma, a outra está no máximo. Aí eu cheguei. Resolvi uma questão lá com ele. Aí ele chegou assim. Vamos ver o que o chat GPT diz disso. Cara, eu fiquei horrorizado. Eu não tinha noção. A gente fala disso o tempo inteiro aqui, né? No nível que está esse lance de inteligência artificial, né? Assim, o chat GPT a gente botou só o enunciado. Exatamente. Deu copy do enunciado e paste no chat GPT. E ele pegou e desenvolveu a resposta inteira. Como se fosse um aluno. Botando fase por fase. Fazendo os enunciados. Botando as equações. E no final ele chegou exatamente na resposta. Ou seja, o meu filho, se quisesse pegar aquilo. É lição de casa, né? Podia colocar no chat GPT. Simplesmente copiar e colar de volta, né? E isso vale para todas as matérias. Vale para a geografia. Vale para a história. E a gente começa a ser colocado numa posição de tipo assim. Então, para que a gente serve, né? Se a gente foi criado. Se a gente foi criado para produzir dentro do sistema capitalista. Se a gente foi treinado a vida inteira para tentar chegar na resposta certa. E agora? Que a máquina chega na resposta certa em questão de segundos. Super explicadinho. A gente pode perguntar do jeito que a gente quiser. A máquina está aí tomando o lugar do homem e da mulher ali. Substituindo na questão da mão de obra. E a gente vai ser descartável agora? A gente não serve mais para nada? Afinal, qual a função da gente existir, da gente estar aqui? Então, assim, é curioso porque exatamente num momento onde esse advento da inteligência artificial está mudando tudo. E mudando tudo muito rápido. Eu falava com a turma aqui em casa ontem. A gente assistia aqueles filmes Minority Report, né? Que falava sobre o futuro. De volta para o futuro. E parecia que a gente tinha errado. Porque o futuro não ia ser daquele jeito. E eu acho que a gente errou por algumas décadas. Mas o que vai acontecer e está acontecendo ao longo desses cinco anos agora é surreal. Daqui a cinco anos a gente vai ver um monte de drone passando. A gente vai poder perguntar qualquer coisa. Vai ter um monte de robô. Eu estava vendo o robô que o Elon Musk vai lançar na Tesla. E isso vai trazer para a gente um questionamento gigante do que sobrou. Se a gente vai dar um medo enorme nas pessoas. Já está dando para muita gente. E por isso, e muito mais, eu acho que a aula de hoje é imperdível. Imperdível. É uma aula que a gente gravou com a Marilene. Depois ela vai estar ao vivo com a gente. Marilene e Jessé Souza. Só isso, tá? O debate depois. Então ninguém pode perder para se inscrever. Quem não se inscreveu ainda está aí. icl.com.br barra aula. Não dá para perder essa aula de hoje. É de graça. Aproveite e chame os amigos e amigas todos para participar. Muito bom. Estava vendo ontem também nos nossos perfis, nas redes sociais, algumas aspas do que ela fala nessa aula. Gente, vai ser muito bacana. Vale a pena acompanhar. Até por isso que o Edu também não está hoje aqui com a gente, né, Edu? Mas a gente vai ter essa aula aí com essa sessão depois aberta para as perguntas. E a gente conta aí com a participação de todos vocês. Muito bom. Edu, vamos começar aqui então esquentando as coisas. Partindo aqui para o próximo tema que você traz para a gente, que é um general do Exército e o filho que são presos nessa operação da Polícia Federal contra a corrupção no Amazonas. A gente está falando do general Carlos Alberto Mansur. Ele também foi secretário de Segurança Pública do Amazonas, né? Foi exonerado também, depois de ser alvo dessa operação do Ministério Público e da Polícia Federal. Vamos lá. Eu queria ler uns trechinhos da matéria só para a gente poder debater essa questão. Primeiro, se puder colocar na tela isso, o comecinho. Eu vou tentar puxar aqui para mim para poder ler que no meu computador fica muito pequenininho. Vamos lá. Além do general, outros cinco integrantes da Cúpula, da Secretaria de Segurança do Amazonas, foram alvo da operação. Dois capitães do Exército, que nem o Bolsonaro era capitão. Um delegado da Polícia Civil, um coronel e Vitor Mansur, filho do general. Filho do general, que é o secretário de Segurança. Segue a matéria mais para frente um pouco. Vitor Mansur havia sido nomeado para chefiar o Núcleo Especial de Operações de Trânsito. Órgão ligado à secretaria comandada pelo pai, o general. Policiais federais cumpriram nessa terça o mandato de prisão contra o filho do general. E termina a matéria falando o seguinte, descrevendo quem é o general. Paranaense de Paranaguá, Mansur é um general de três estrelas. Iniciou a carreira em 77, quando entrou na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas. Foi declarado aspirante a oficial de Arme 83 e quinto lugar no grupo de artilharia de campanha autopropulsado em Curitiba. Foi adido militar de defesa naval do Exército da Aeronáutica na China, Coreia do Sul e Vietnã, vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Ô Vivi, Vivian e William, se tem, por exemplo, um líder de sindicato que é pego com um esquema desse, o que a mídia vai falar? Se tem uma liderança do Partido dos Trabalhadores ou do PSOL pego num esquema desse, o que a mídia vai falar? Se tem uma liderança sem terra pega num esquema desse, o que a mídia vai falar? A gente está falando, preste atenção, de um general três estrelas que já ocupou um monte de cargo que, para começar, está no esquema com um filho que ele indicou para um cargo super importante, que, segundo as investigações, fazia parte do esquema. Então, o cara, você já está vendo aí um, aquele, não, porque os militares são seríssimos, não sei o quê, o cara indicando o filho para poder tomar conta, é igual o Máfia faz, né? Que Máfia que faz assim, a família, né? O capo, o chefe lá da Máfia indica um filho para fazer o negócio, o outro para fazer o negócio, o 01 para fazer uma coisa, o 02 para fazer outra, o 03 para fazer outra coisa, coisa de capitão, né? Não é isso que acontece? Segundo, gente, a gente tem que falar mais sobre isso, de como o aparato que a gente tem do uso, que é criado para usar a força, ele é utilizado para ganho próprio. E quando eu digo próprio, é assim, é ganho das grandes corporações que usam a força para defender seus interesses, dos grandes fazendeiros que usam a força para defender seus interesses. Quem se lembra aqui, quem se lembra aqui, que a gente falou há poucos dias atrás, do voto do Zanin contra os irmãos indígenas Guarani Caiovais, naquela ação que está ocorrendo, é contra a polícia militar da região onde eles moram, né? Por causa da forma como eles atuam lá, estariam atuando como se fosse uma milícia, né? E o voto do Zanin foi contra a turma. Aquilo ali é o uso da força estatal, paga por todos nós, pelos nossos impostos, para defender os interesses do fazendeiro, para defender o interesse latifundiário. Mas assim também é feito quando você vê grandes indústrias aqui em São Paulo, as escolas dos filhos dos ricos aqui em São Paulo, cheias de viaturas paradas na porta. E você vai nas periferias e não tem viatura. Não tem o policiamento ali para a galera mais pobre. Aí você vê nos cruzamentos das zonas nobres de São Paulo um monte de policiamento. Você vê na área mais pobre, não tem policiamento. Então o que a gente está vendo aqui é aquele que é na cara. É aquele que o cara pega e usa, né? E usa o aparato do Estado, um general, três estrelas, segundo a reportagem, segundo a reportagem, para, aqui ó, usar informações privilegiadas, coletadas em investigações para apreender drogas e dinheiro de grupos criminosos e se apoderar de tudo para lucrar. Isso é a privatização, não tem outro nome, isso é a privatização da força estatal. Só que isso acontece há muito tempo e ninguém fala disso. Por que ninguém fala disso? Porque quem tem que falar também se apropria da força estatal. Por que os donos dos jornais não falam mal do MST? Porque os donos dos jornais são todos latifundiários. Quase todos donos de latifundos improdutivos. Vários, talvez, com terras griladas. Entendeu? Então é hora da gente colocar o dedo na ferida. É hora da gente chegar e falar, olha, ninguém aqui está falando que o exército é uma instituição corrupta, não. Mas a gente vai apontar o dedo para esse general três estrelas que está fazendo isso. A gente vai apontar o dedo para o Pazuello, que cometeu um monte de barbaridades, lembra? Subiu, ainda ministro, e general da ativa, subiu no tri elétrico para fazer campanha. Aconteceu nada. Pazuello, que tem nas costas a responsabilidade de centenas de milhares de mortes. Pazuello, que falou que sabia que tinha esquema ali, esquema de corrupção, e nunca disse que esquema era esse. Como assim? Sabe qual é o esquema e não diz qual esquema é esse? Coronel Cid, que pegou e vendeu as joias com a ajuda do pai, general Cid. Essa notícia não tem que ficar, e sem nenhum desmérito, pelo contrário, mérito, porque trouxe a matéria, mas não tem que ficar perdida no jornal O Tempo, não sei o quê. Isso é matéria de capa, só que não aparece na capa. Não aparece na capa. No Brasil, a força estatal é utilizada para lucrar. A força estatal é utilizada para defender patrimônio de rico. A força estatal já foi privatizada. E quando a gente diz a força estatal, a gente está dizendo toda. A gente está dizendo as polícias, está dizendo as forças armadas. Ainda existem, claro, grandes servidores nessas forças. Grandes pessoas que lutam contra esse aparelhamento, esse uso das forças para atender simplesmente a essas pessoas que são cheias de poder. Existem muitos homens e mulheres nas forças policiais e nas forças armadas que lutam contra isso, no qual boa parte desse aparato se transformou. Mas nós, como mídia, temos que, toda vez que isso acontecer, expor e botar o dedo na ferida. É isso, Edu. E a gente vai falar mais sobre esse tema também, logo mais no programa de hoje, com a Cristina Serra, quando ela pintar por aqui. Mas, Edu, a gente quer falar muito com você também sobre o marco temporal, sobre essa votação no STF. Deixa eu só recuperar aqui um pouco, então, para a nossa audiência. A gente já falou agora no início, mas a votação continua a partir das duas horas da tarde, com a continuação aí do voto do ministro André Mendonça, que começou ontem, foi interrompido. E, muito provavelmente, pelo que a gente viu até agora, ele deve votar, ele deve seguir o voto dele. Então, o ministro Zanin, na sequência, seria o voto de desempate. Mas acho que tem um trecho importante que o Edu vai trazer para a gente como destaque aqui, que foi justamente na fala do André Mendonça, quando ele menciona o direito de conquista. Acho até que a gente podia começar, Edu, dando uma geral também para a nossa audiência, da importância do marco temporal e dessa tese, que é uma tese de ruralistas, que diz que o direito à terra indígena só se daria a partir do momento da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88, se os indígenas tivessem posse da terra naquela data, aí sim, essa terra seria de direito dele e não a partir disso. Sendo que muitos dos indígenas, e a gente acompanha isso todos os dias no Brasil, são expulsos da terra. Então, é uma tese completamente arbitrária, mas acho que a gente pode começar explicando um pouco mais sobre isso e aí falar o que é esse direito de conquista, na opinião do ministro, Edu. Vamos lá. Em primeiro lugar, uma maneira de simplificar, mas de tornar fácil o que está sendo discutido agora. A Vivian explicou aí para todo mundo o seguinte, a tese é a gente pegar ali um marco no tempo, por isso, marco temporal, quando, em 1988, data da promulgação da Constituição, e falar o seguinte, olha só, quem estava ocupando a terra naquele momento tem direito à terra, ou tem direito a reclamar a terra. Quem não está, não tem direito. Faz a seguinte comparação, tá? Um ladrão entra na tua casa, entra na tua casa ou te tirando da casa, ou no momento em que você está fora de casa, você está viajando, tá? Pega, rouba as tuas coisas todas dentro de casa, toca o terror na tua casa, etc., e ele faz isso entre 10 e meia-noite. Mas a casa é tua. Você que morava na casa. Você que arrumou a casa. Aí o juiz chega, você vai lá reclamar com o juiz e fala assim, o cara roubou a minha casa. O cara assaltou a minha casa. Aí você chega e o juiz fala para você o seguinte, não, mas calma, tem que ver. A casa é sua mesmo? Claro que é minha. Sempre morei nessa casa. Tem um monte de foto minha, desde que eu sou pequenininho, crescendo nessa casa. Você pode perguntar para todo mundo, todo mundo sabe que eu cheguei nessa casa há muito tempo. Aí o juiz fala, não, vamos fazer o seguinte, que eu acho que é o justo, vamos pegar 11 horas da noite. Aí a gente vê 11 horas da noite, porque foi a hora que chegou. Aqui, ligaram lá, dizendo que tinha um assalto, não sei o que, era 11 horas da noite. Então, é o horário que a gente resolveu investigar. Então, quem estava na casa 11 horas da noite é o que tem direito a reclamar a casa para si. Aí o cara fala, não, mas você está... Mas por que 11 horas? Por que você escolheu 11 horas? Quem disse que não era exatamente 11 horas que o cara estava roubando a minha casa? Que o cara tinha invadido a minha casa e tinha me tirado da casa? Então, esse negócio é meio que louco. E as pessoas que defendem, defendem, não, isso é para trazer estabilidade para o campo. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Eu trouxe aqui, tá? Esse livro, um trechinho desse livro. Deixa eu botar aqui na tela, bem para trás. Abia Yala, tá? Do Marcelo Grondin e Moema Wieser. Genocídio, resistência e sobrevivência dos povos originários das Américas. Fica comigo, meu irmão, minha irmã. Porque eu vou ler para vocês o que é essa tabela aqui, que está difícil de vocês conseguirem ver, porque está longe aqui. Deixa eu botar aqui. Tem uma tabela aqui, que é essa... Não, desse lado aqui. Tem essa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui diz o seguinte. Fica comigo. Número de mortos pelos conquistadores quando chegaram às Américas. Você nunca ouviu isso? E tem todas as fontes aqui, um dos trabalhos mais bem feitos que eu já vi sobre o genocídio, o genocídio cometido nas Américas. Número de mortos pelos conquistadores. Territórios estudados nessa obra. Caribe, Caribe. Quando os conquistadores chegaram, tinham 4 milhões. Número de vítimas do genocídio. 4 milhões. No México, quando os conquistadores chegaram em 1500, tinham 25 milhões de habitantes. Número de vítimas do genocídio. 23 milhões. Nos Andes, quando os conquistadores chegaram em 1532, 15 milhões de habitantes. Número de vítimas do genocídio. Do genocídio, perdão. 14 milhões. Brasil, 1500, a data de chegada. Número de habitantes na chegada dos colonizadores. 5 milhões. Número de vítimas do genocídio. 4 milhões. Estados Unidos, data de chegada. 1607. Número de habitantes na chegada dos colonizadores. 18 milhões. Número de vítimas do genocídio. 16 milhões. 16 milhões. Número de vítimas do genocídio. 61 milhões. 61 milhões. E o dia da morte de cada um. Nós, indígenas do Brasil, lembramos os milhões de irmãos e parentes nossos que foram exterminados sem que se tenha, na maioria dos casos, quaisquer informações sobre esses massacres. foi um extermínio silencioso e que continua até hoje. Continua com o voto de Nunes Marques. Continua com o voto de André Mendonça. E não foi um voto qualquer. Foi um voto que cita o direito de conquista. Diz Mendonça, durante a sua exposição, as terras brasileiras foram passadas dos povos originários à coroa portuguesa pelo direito de conquista. O conceito se refere à reivindicação de territórios, recursos e poder por meio da força militar e da vitória em conflitos armados. A tese foi usada por diversas culturas no passado para justificar a expansão de território através de conquistas militares e traz embutida uma suposta superioridade religiosa, cultural ou étnica. Até ontem, eu achava que o André Mendonça era meu adversário. Hoje, eu considero ele meu inimigo. Porque alguém trazer, em 2023, para defender um voto que vai contra um povo que foi exterminado, que passou pelo maior genocídio da história. 61 milhões de mortos. Mortes que não são lembradas. Mortes que, muitas vezes, não fazem parte de currículos escolares. que estudam a história europeia, que estudam a história americana, mas se esquecem dos mortos, dos milhões de mortos brasileiros. Os únicos, talvez, brasileiros de verdade, porque nós somos estrangeiros a esta terra. Um juiz, em 2023, citar o direito de conquista, sinceramente, eu vejo quase como um convite para a guerra. Eu vejo quase como um convite para que nós, então, nos juntemos para conquistar tudo de volta. Como? Na força também. Porque se é essa a regra, se é essa a regra que vale, vamos para a guerra. Vamos para a guerra, e não uma guerra metafórica, uma guerra literal. Eu acho engraçado quando as pessoas defendem que o marco temporal vai trazer estabilidade para o campo. Que estabilidade? Estabilidade para aqueles que roubaram as terras? Estabilidade para aqueles que desmataram as terras? Estabilidade para aqueles que grilaram as terras? O campo não tem estabilidade nenhuma, só tem para quem vive no ar-condicionado, só tem para quem nunca visitou. No campo, o bicho pega. As pessoas morrem. As pessoas são ameaçadas. As milícias comem solto. A bala, em muitos lugares, vale mais do que a letra fria da lei. muito mais. Só defende estabilidade no campo quem não sabe a instabilidade que vive o campo. Direito de conquista, uma ova. Temos que pagar essa dívida impagável. sim, temos que pagar essa dívida que é impagável. Eu repito, 61 milhões de mortos nas Américas. E o que é que a civilização trouxe para eles? O que é que a evolução do conhecimento jurídico? O que é que a socialização do homem branco? O que é que a educação tida como referência trouxe para a gente um voto que justifica o extermínio e dá aos exterminadores, aos autores do genocídio, o direito de conquista. Se valer, essa tese é guerra. É, acho que isso que o Edu fala é fundamental para a gente entender o que está em jogo com esse marco temporal. E a maluquice do marco temporal é que ele é uma linha na areia traçada aleatoriamente. Vamos fazer um marco temporal a partir de 1500. Sei lá, pronto. As terras indígenas que estavam ocupadas em 1500 têm direito a virar reserva indígena. Ou seja, o Brasil inteiro, no caso, porque essas terras eram dos povos originários. Essas terras eram indígenas. Então, essa tese que o Edu trouxe para a gente, a explicação sobre essa tese do domínio, essa tese do poder, é absolutamente arbitrária. O marco temporal é completamente arbitrário. Acho que a gente vai trazer detalhes sobre os votos com o doutor Fernando Fernandes de Ajaia e com nossos outros convidados mais para frente para falar sobre o quão maluco é essa concepção do marco temporal. Tem um texto de junho quando esse debate do marco temporal voltou, a gente lembra que ele começou em 2021, parou e voltou agora, do Renato Terra, que é roteirista. O Renato Terra fez um texto na Folha de São Paulo falando e se o marco temporal valesse para tudo? E ele fala e se a gente criasse o marco pentecostal, uma tese jurídica segundo a qual os templos da Igreja Universal têm direito de ocupar apenas os imóveis que já ocupavam na Constituição de 88? e ele fala para tudo e se a gente criar um marco eleitoral, os deputados só têm direito a ser eleitos com os votos que tiveram até 1988? É uma linha arbitrária no tempo que não faz nenhum sentido, é uma escolha feita pelos legisladores e também nesse julgamento do STF que não tem nenhum sentido. O sentido único é proteger o direito dos ruralistas, proteger o direito dos grileiros, dos invasores de terra, proteger o direito de quem já tem tudo e tirar o pouco que a gente ainda permite que os povos originários ocupem, que os povos originários tenham nesse país. A gente tem uma dívida histórica com essas pessoas e a gente está muito longe de pagar o genocídio que a gente praticou nas Américas, nesse país com essa população. A gente devia estar pensando em política pública para fazer reparação ao invés de criar marco temporal arbitrário que não faz nenhum sentido. Tem muita gente perguntando, o livro, tem muita gente perguntando, é esse o livro, eu recomendo, eu recomendo o livro e eu vou tirar uma foto da tabela e mandar para o grupo de WhatsApp do ICL, eu vou tirar uma foto da tabela e da capa, que é um livro para ser divulgado, naquela tabela que mostra os 61 milhões de mortos aqui nas Américas e vou mandar. Então, se você não faz parte do grupo de WhatsApp do ICL e quiser receber, é só entrar icl.com.br barra grupo, lembrando que você no grupo de WhatsApp do ICL não tem propaganda, não tem bate-papo, é só para mandar essas coisas que as pessoas pedem para a gente. Legal, Edu, eu vou até pedir para a produção depois também, se puder, já preparar um print também com a capa do livro, que aí fica mais fácil daqui a pouquinho, na hora que estiver pronto, a gente chama aqui, fica mais fácil para quem está acompanhando anotar e depois pegar essa indicação do Edu também. Deixa eu aproveitar que você está com a gente, lembrar que a gente vai falar mais sobre esse tema com a Cristina Serra logo mais no programa de hoje, mas que a gente tenha a nossa enquete no ar, a gente quer te ouvir também e saber o que você pensa dessa discussão toda que a gente fez aqui e da votação do ministro Zanin, que é logo mais a partir das duas horas da tarde. Como é que será o voto do Zanin sobre o marco temporal então para essa demarcação das terras indígenas? Está aí no nosso chat então. Vamos lá, a gente tem como primeira opção que ele vai votar a favor, nesse caso contra os direitos dos povos indígenas, ele pode votar contra o marco temporal e aí seguindo então a favor dos povos indígenas ou ele também pode pedir vista, a gente quer saber a opinião de vocês, daqui a pouquinho a gente roda a enquete para entender o que que acha a nossa audiência. Vamos já então de volta para o nosso telão agora para a gente conversar com o doutor Fernando Fernandes porque hoje é o dia, né gente, dia 31 de agosto, a gente tem então a Polícia Federal preparando um esquema super especial para esses depoimentos simultâneos que acontecem hoje em Brasília, na sede da Polícia Federal, em sua maioria e um dos depoimentos acontecendo em São Paulo, então o Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro serão ouvidos em Brasília, na sede da Polícia Federal, junto com o Mauro Cid e o pai dele, César Lourena Cid e também o Fábio Van Garten, advogado deles, também serão ouvidos em Brasília, além dos assessores de Mauro Cid e da ajudância de ordem de Bolsonaro, o Marcelo Câmara e o Oswaldo Crivellat, o Osmar Crivellat, ou melhor, todos eles serão ouvidos em Brasília e somente o Assef vai ser ouvido em São Paulo, lembrando que Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro passaram os últimos dois dias se preparando para esse depoimento, todos estavam envolvidos ali de uma maneira geral, mas o Assef não foi convidado para essa preparação e ele vai fazer esse depoimento dele também em São Paulo. O que a gente quer saber, doutor Fernando, bom dia, seja bem-vindo já de cara, é que o que a Polícia Federal quer evitar, obviamente, é essa combinação de versões, mas se a Polícia Federal entender que houve algum tipo de combinação, isso pode caracterizar já obstrução de justiça e o sujeito já pode ser preso, já pode dar ordem de prisão? Bom dia, William, bom dia, Vivian, bom dia a todos, bom dia, Eduardo. Depois eu posso comentar um pouco dessa questão do marco temporal, mas respondendo essa pergunta. Não, é absolutamente legítimo em uma estratégia de defesa haver combinação de depoimentos, isso pode ser realizado por advogados, inclusive, mas a nossa expectativa em relação aos depoimentos não pode ser grande, porque é bem provável que em razão da situação que hoje se encontra o caso, qual? Há uma diferença, o CID mudou de advogado e o seu advogado atual, César Roberto Bittencourt, adotou a estratégia do CID contar de fato o que aconteceu. Ontem, por exemplo, houve uma bomba jornalística dizendo que depoimento do CID à Polícia Federal conta detalhes do planejamento do golpe. Portanto, é bem possível que nesses depoimentos que vão ser realizados agora de forma simultânea, a maioria fica calada, porque não sabe o que vai enfrentar com um dos investigados contando todos os detalhes. Portanto, a minha expectativa jurídica é que os depoimentos não se realizem como se está esperando. Há um detalhe fundamental que muda absolutamente tudo. E essa investigação que de início é sobre a questão das joias, nada impede que os policiais façam perguntas sobre outras investigações. Sobre a questão do golpe, sobre outros desvios de valores, sobre a questão da vacina. Então, diante disso, há grande possibilidade possibilidade dos depoentes não responderem todas as perguntas ou permanecerem calados durante todo o depoimento. Tem mais uma pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte. A gente estava conversando aqui durante toda essa semana de que é a primeira vez que Mauro Cid vai se encontrar com o Bolsonaro desde que o Mauro Cid foi preso. Quer dizer, a gente também não sabe direito, enfim, na hora do depoimento, se se encontram frente a frente, mas estarão pelo menos no mesmo lugar os dois pela primeira vez desde a prisão de Mauro Cid. O caso é que o Cid deu um depoimento longuíssimo nessa segunda-feira à Polícia Federal com 10 horas. A gente já tem algumas notícias que pipocaram aí na grande mídia dizendo que ele vai fazer revelações. Tem até a delação meio que aberta que ele pode fazer isso também na CPMI. Agora fica a pergunta aqui. A gente não tem a menor ideia do que ele vai dizer e nem Bolsonaro. Como é que Bolsonaro deve ter se preparado e Michele para esse depoimento com essa bomba aí prestes a explodir também? Porque eles não fazem ideia do que o Mauro Cid falou. Então eles ficam numa situação muito complicada e com 10 horas de depoimento ele deve ter dito muita coisa, não, doutor? É, eu não sei se eles não fazem ideia, mas eles têm ideia do que o Mauro Cid pode falar. Eles sabem o que, de fato, eles armaram contra a democracia e é público e notório. Nós estamos praticamente igual à questão da Vasa Jato. O que a Vasa Jato, que são os diálogos divulgados entre o Mauro e o Delanhol, fizeram? Confirmaram de fato a promiscuidade entre o Sérgio Moro e os procuradores, a perseguição ao Lula, tudo que nós já sabíamos. Neste caso do Bolsonaro, é público e notório, o Bolsonaro nunca escondeu as suas tendências golpistas. Acabou a eleição, ele não deu um telefonema e não se manifestou em momento nenhum que a eleição tinha acabado. Antes dela, no dia 7 de setembro, ele atacou o Supremo Tribunal Federal, ele passou quatro anos realizando uma preparação de golpe, a liberação das armas, que foi uma tentativa de armar a população para uma guerra civil, a questão das vacinas, porque tudo que nós estamos vendo aí é público e notório. E agora, na questão das joias, e aliás, o ICL trouxe aquela bomba que foi a questão das pedras preciosas, isso tudo está mais do que evidente, é a categórica prova do que aconteceu. Portanto, não é preciso sequer depoimento sobre isso. Agora, não precisamos criar expectativas sobre o depoimento, porque juridicamente, a grande tendência, eles não se manifestarem sobre essas provas. E a grande tendência é se confirmar a posição do CID, em razão da sua nova defesa, que ele efetivamente vai contar o que aconteceu, a situação é gravíssima. E a grande tendência é o Bolsonaro ou não se manifestar ou fazer essas manifestações transversais que sempre fez. E a tendência é que isso vire rapidamente uma ação penal e o seguinte, e o depoimento do CID pode fazer múltiplas ações penais sobre o peculato das joias, que está mais do que caracterizado, sobre a questão do golpe, imagine outras coisas. Ou seja, eles podem não saber o que ele prestou de depoimento, mas eles sabem claramente o que o CID pode falar. Inclusive, o Bolsonaro foi convocado para mais um depoimento na Polícia Federal, agora sobre as mensagens do grupo de empresários, vocês lembram disso, que ele inclusive já admitiu que ele mandou mesmo as mensagens, na semana passada ele falou isso para aquele empresário, então ele também foi convocado e deve falar sobre isso hoje ainda. Mas vale lembrar que o principal teor hoje desses depoimentos todos estão em relação às joias. Quem mandou comprar, quem mandou vender, onde está esse dinheiro e quem fez toda essa combinação. Deixa eu aproveitar, Vivian, ler aqui alguns comentários e fazer uma pergunta com base em um comentário que está aqui. Muita gente falando obviamente ainda sobre o tema que o Edu trouxe no começo do programa, vou ler esses comentários depois quando a gente voltar a esse tema, mas tem muita gente falando aqui sobre, obviamente, os depoimentos coletivos que os bolsonaristas vão prestar hoje. A Caroline Pesaroli, essa é a pergunta que eu quero fazer para o professor, as expectativas serão frustradas, todos ficarão calados. Eu vou já já fazer uma pergunta com base nisso. O Ciro Blesman diz, tic tac, G. Dias vai ser preso para o desespero da esquerdalha. Eu não falo em nome da esquerda, viu, Ciro? Mas eu quero que o G. Dias seja preso se ele realmente tiver nome sujo no cartório. A gente não defende militar, não, em especial. Esse aí é outro grupo político que faz. E eu quero fazer para o professor uma pergunta baseada nisso que a Caroline falou. na CPI eles têm o direito de ficar em silêncio, até o ministro Cristiano Zanin inventou uma nova categoria que pode ficar em silêncio, pode mentir, pode fazer qualquer coisa. Mas em relação a esse depoimento da PF, eles podem ficar em silêncio ou todo mundo vai ter, como diz o nosso Chico Sá, o Sabiazinho vai ter que fazer bu, bu, bu e todo mundo vai ter que falar? Veja, isso é importante, esse tipo de pergunta, para que as pessoas compreendam como funciona o direito. E defender os direitos individuais sem esquecer os direitos coletivos é fundamental para que nós possamos fazer uma democracia e não possamos de novo repetir o que foi realizado de justiça contra o Lula em relação a outros. Pela Constituição brasileira, o investigado tem o direito de permanecer calado, ou seja, isso, essa questão de permanecer calado, direito de não fazer prova contra si mesmo, é a base fundamental para impedir a tortura. Por que que a prova é considerada ilícita? É para defender o indivíduo. Por que que o indivíduo tem o direito de não fazer prova contra si mesmo? É para impedir com que o Estado exerça uma pressão sobre o indivíduo e faça com que ele acabe tendo que confessar algo. Diferente do direito americano, onde o sujeito mentir é perjúrio, ou seja, lá, se o investigado prestar uma informação falsa, ele é acusado por isso. Aqui, a nossa Constituição entende o seguinte, que o réu, o investigado, quando mente, mente para se proteger, e isto para o nosso sistema jurídico não é crime. O Estado precisa realizar a prova independentemente do que o sujeito tem a falar. Então, é o seguinte, permanecer calado sequer pode ser considerado algo prejudicial ao investigado. Agora, mentir, em que pese não constituir crime, evidentemente, que quando o investigado ou o depoente presta uma informação falsa e se encontra com uma informação correta, isso de alguma maneira, não do ponto de vista da pena, mas pesa contra o sujeito porque, de fato, ele acaba sendo pego em algo que não deveria. Então, o seguinte, a expectativa é que eles ou permaneçam calados ou faça, como o Bolsonaro sempre fez, faça afirmações transversais, certo? Então, não. Agora, as provas que existem contra o Bolsonaro na questão das joias são evidentes e criminosas. O peculato da venda do relógio, a evasão de divisa em relação a embarcar com esses relógios e essas joias para o exterior, os e-mails e existem pontos ainda, como eu falei do ICL que falou das pedras preciosas, ainda é preciso descobrir para onde isso foi. A Polícia Federal tem condição de realizar essas provas, essa investigação sem o depoimento deles, mas o depoimento simultâneo visa, se alguém desejar criar uma versão, a criar contradições e a verificar outros elementos que certamente a Polícia Federal tem indícios mais do que o suficiente. Eu vou passar a bola para o Edu, mas antes deixa eu só chamar aqui o tweet do Van Garten que ele fez um pouquinho antes, hoje de manhã um pouquinho antes de começar a se preparar, porque o depoimento vai acontecer a partir das 11 horas da manhã, então essa manhã ele já tweetou, meu telefone derretendo desde as 6 da manhã para que fique esclarecido a todos que questionam estou em Brasília e comparecerei ao depoimento hoje, e ainda coloca ali um versículo da Bíblia João 8.32, o Edu deve conhecer, eu sinceramente não conheço esse versículo aí. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará, enfim, depois vale a pena, mas aí a gente chama o Diulo Ancelotti, o Frei Betta, etc, para falar o contexto inteiro e mostrar que esse versículo é tirado do contexto pelo bolsonarismo e não tem nada a ver com o que eles falam, mas bom dia, professor, doutor, amigo, parceiro do ICL, eu tenho uma dúvida aqui, vamos lá, a gente sempre fala pelo lado aqui e claro, você é um advogado e essa sempre é a nossa abordagem, o cara pode falar, não pode falar, o cara pode mentir, não pode mentir, o cara pode ser preso, não pode ser preso, agora vamos passar para o outro lado do balcão, se o cara pode mentir, se o cara pode permanecer calado, como é que os policiais podem, que assim, no melhor sentido da palavra, não no pior sentido, que armas, que instrumentos, que mecanismos os policiais têm para, aí eu vou usar uma palavra forte, arrancar a verdade dessa turma, porque, vamos vestir agora, vestir o, né, o, o outro uniforme, estamos aqui, do lado dos policiais, o que é que eles têm de instrumento para poder tentar esclarecer a verdade? Bom dia, Eduardo Moreira, uma honra, a vossa excelência, vamos dizer assim, como se a gente estivesse na CPI, me chamar de amigo, estou aqui como colaborador eterno do ICL. Olha, o que acontece é o seguinte, veja, os policiais têm provas concretas, o fato é que a Polícia Federal, diante da investigação que está fazendo, tem e-mail, tem dados de telefone celulares, tem uma série de coisas que faz com que a investigação não dependa só dos depoimentos. Agora, o sujeito que presta um esclarecimento e acaba confessando os fatos, como o Cid está fazendo, tem diminuição da pena. Quer dizer, a mentira pode não ser criminosa, ficar calado não é considerado prejudicial ao investigado, mas, ao contrário, o sujeito que, diante dos elementos, resolve assumir responsabilidade, tem diminuição da pena. Então, o que provavelmente os policiais vão fazer? E olha, há um detalhe importante aqui em relação à alteração de lei. O que que, como hoje acontece? Antigamente, você chegava no depoimento e o depoente falava assim, eu quero, eu vou permanecer calado. Aí, o policial poderia dizer, ok, mas eu vou continuar perguntando. Então, o policial poderia fazer 50 perguntas seguidas e em cada uma o depoente dizer, vou permanecer calado. Hoje, se o depoente diz, eu vou permanecer calado a todas as perguntas, o depoimento tem que terminar sobre pena de abuso de autoridade. Agora, se o depoente diz, não, eu vou responder algumas perguntas, aí o policial pode, evidentemente, continuar as perguntas e exibir provas, porque o que acontece num depoimento em que o policial vai tentar pegar o sujeito, o depoente, em uma contradição ou vai tentar romper a ideia dele não responder mais? Ele vai exibir. Olha, o senhor tratou numa reunião de dia tal um plano golpista? Não, mas olha aqui, nós temos aqui um dado, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, uma, e ao ir exibindo os elementos de prova, acaba colocando o depoente numa situação de entender que a sua versão ou a sua negativa não é suficiente. Mas aí tem uma questão fundamental nessa estratégia deles inclusive colocarem trecho da Bíblia em relação a Conhecereis a Verdade. É que o bolsonarismo vive sobre uma mentira como se ela fosse a verdade. Então, eu separaria, por exemplo, as expectativas de depoimento da Michelle ou de outros daquele que é o político real, que é o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não prestará depoimento só à Polícia Federal. Ele vai estar falando de alguma maneira para o eleitorado dele, inventando uma verdade. Porque ele sabe que esse depoimento em algum momento virá público. Então, acho que as expectativas têm que ser diferentes. A gente sabe que ele vai inventar uma mentira criando uma realidade não só para investigação, que na verdade não vai subsistir juridicamente, mas para o público dele. É igual entrar com a medida no Tribunal de Contas para reaver a Joyce que são da União. Ele sabe que isso não tem o menor cabimento, mas ele está, de alguma maneira, falando para o eleitorado dele. Mas não dará certo no judiciário. E sem contar que ele gosta de falar. Então vamos esperar, minha gente, que Bolsonaro vai falar hoje, porque ele gosta. Então é muito provável que ele fale bastante. A gente tem aqui também uma notícia da Bela Megali, que ela fala que a Polícia Federal avança em provas sobre organização criminosa envolvendo Bolsonaro. E aí ela diz aqui o seguinte, que as provas obtidas pela Polícia Federal até agora consolidam a linha investigativa de que uma mesma organização criminosa envolvendo o ex-presidente atua em frente que vão de ataques à democracia e à obtenção de vantagens indevidas por meio do aparato público. E a gente já sabe de todos os processos que estão no entorno de Bolsonaro. Mas ela continua dizendo o seguinte, fontes da Polícia Federal relataram que há provas consistentes de que o mesmo grupo agia em conjunto e com papéis definidos em todos os casos investigados. Expoente central deste núcleo, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid passou a colaborar com os policiais, ele que presta depoimento nessa quinta-feira. Isso já é o terceiro depoimento dele ao longo dos últimos seis dias. Isso me leva à pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. O que o senhor acha que pode detonar essa bomba, que pode trazer um depoimento mais perigoso para Bolsonaro? Mauro Cid ou o Asif, que inclusive vai fazer o depoimento dele aqui separado em São Paulo. E é uma tristeza Vivian, que o Premier não vai transmitir, né doutor? Para a gente poder assistir os oito ao mesmo tempo, o Premier 2, o Michel Bolsonaro, é tipo que nem os canais, você pode escolher, está lá a telinha para você escolher qual você vai assistir, porque devem ser ótimos, né doutor? Aí tem aqueles piores, tipo o Arq Flecha está no Sport TV 6, né? Isso, é tipo isso, que é onde vai estar o Crivellat. Vai lá doutor. Eu não tenho a menor dúvida de que o depoimento que mais complicado e que trará revelações e parece que já ocorreu em grande parte é do Mauro Cid. Porque o Asif, na minha opinião, é uma expectativa de quem conhece como funciona esse jogo, né? Eu acho que a expectativa é de ele permanecer calado. Por quê? Porque primeiro a relação do Asif com os outros envolvidos é uma relação que, de certa forma, confunde duas situações diferentes. Em alguma parte, ele foi advogado e, nesta parte, ele tem o direito de ir, ele tem uma imunidade em relação aos seus atos e, nesta parte, o telefone celular dele não pode ser violada e ele tem o direito de não prestar depoimento em relação a esta relação de adfocacia com os envolvidos. Em outra parte, e aí é a parte delicada, é onde ele cruzou a linha da adfocacia. Eu disse aqui, semana passada, que quando ele embarcou para os Estados Unidos e recomprou o relógio em nome próprio, com recibo em nome próprio, isso não foi adfocacia. Porque ele não embarcou daqui para os Estados Unidos com uma procuração do Bolsonaro, fez a remessa legal do valor em nome do Bolsonaro, comprou em nome do Bolsonaro, pegou o recibo em nome dele, declarou na Receita Federal o ingresso e devolver o relógio. Não foi isso que ele fez. Se fosse isso, estaria no limite da adfocacia. Mas, no momento em que ele vai aos Estados Unidos, paga um valor que não se sabe como chegou esse valor lá. Compra em nome próprio, isso não foi adfocacia. Isso ultrapassou a adfocacia. Isso foi uma relação já de parte deste grupo. Então, a minha expectativa é que o AAC de fato permaneça calado. O depoimento que vai trazer elementos concretos e, pelo que se sabe, já está em larga escala acontecendo é o do CID. Mas, repito, a Polícia Federal, neste caso, tem condição de fazer todas essas provas sem nenhum depoimento. E, aliás, é exatamente esta condição probatória contra todos e a evidência dos crimes cometidos que, certamente, fez o advogado César Roberto Pittencourt, que é um experiente advogado, um jurista, certo? discordo dele na primeira posição que ele teve em relação à certa imunidade do CID como assessor, mas ele está exercendo o papel dele, mas as evidências das provas é que fez, certamente, com que ele definisse como estratégia que não é possível mais negar os fatos e que está na hora de prestar um depoimento em que o CID demonstre que ele não é o principal. Isso não isenta ele de pena, mas, de fato, coloca em uma outra situação, tira ele como escudo do Bolsonaro e, certamente, isso será levado em conta no momento de uma fixação de pena. a confissão tem que ser levada em conta de munição de pena. Isso independente da questão da delação premiada. Deixa eu aproveitar, doutor, só para agradecer o nosso chat aqui falando muito sobre esse depoimento de hoje, as pessoas todas com suas opiniões sobre quem é que vai falar, quem é que não vai falar. O Luiz Marcelo disse que o Cidoca vai caguetar, o Cidoca é o Mauro Cid. O Luiz Felipe dizendo o Assef é o que vai ficar mais calado se tivesse que medir o volume de mudez, segundo o Luiz, o Assef é o maior. O Lucas Pastina que sempre está aqui com a gente dizendo o Cidsona retranca. E o pessoal, aliás, há muitos dias as pessoas falam aqui sobre buscas e apreensões na casa, no sítio de Nelson Piquet. Então é um ótimo lugar que a polícia não bateu ainda, mas deveria bater. Deixa eu aproveitar, doutor, só para mudar o tema para conversar sobre outra família que é no mínimo complicada com a justiça. O irmão da Michelle Bolsonaro também está envolvido nesse caso todo das joias. Ele que trabalha aqui no governo do Estado de São Paulo, no governo do Tarcísio de Freitas. Hoje a Michelle vai ter que falar na PF, a gente está falando sobre isso, sobre as joias, mas ela já foi orientada a parar de fazer piadinhas, porque vamos lembrar que ela fez piadinhas sobre joias, que ela vai lançar uma linha de joias e tal. Isso porque o Diego Torres Dourado, o irmão da Michelle, estaria envolvido no despacho para os Estados Unidos de uma mala com presentes desavisados da presidência, no caso, as esculturas. Ele é assessor especial do governador Tarcísio de Freitas e essa história que eu trouxe para vocês foi revelada pela Vera Rosa do Estadão, uma matéria exclusiva da Vera Rosa. Vocês estão vendo aí que esse relatório complica também o irmão da Michelle Bolsonaro. Parece, doutor Fernando, que apenas os tradutores de Libras não estavam envolvidos nessa história, porque todo mundo da família Bolsonaro tinha envolvimento. Agora, mais um elo descoberto, que é o irmão da Michelle Bolsonaro, né, doutor? Deixa eu só trazer aqui mais um complemento, porque a história é a seguinte, ele era o muambeiro, ele embalava a muamba toda e parece que eram esculturas. Vocês lembram aquela caixa de escultura que apareceu a foto do pai do Mauro Cid? Ele fez a foto para tentar vender nos Estados Unidos? Então, aquela muamba, aquela caixa de esculturas, ela foi embalada pelo irmão da Michelle, está tudo no mesmo rolo, tudo a família junto, foi embalada pelo irmão da Michelle e enviada para os Estados Unidos para ser vendida. E aí, depois, quem recebeu e quem fez a foto para tentar vender, quem recebeu, inclusive, essa muamba, essa caixa, nos Estados Unidos foi o pai do Mauro Cid. Bom, primeiro, a primeira pergunta é que é prova maior de envolvimento do que o reflexo do sujeito da caixa de joias? Acho que, veja, a investigação tem provas muito contundentes, não precisa de depoimento. Segundo, veja que coisa incrível e que é preciso mudar. Nós estamos falando exatamente de um nepotismo transversal. É aquela ideia do seguinte, olha, eu não posso empregar o meu irmão aqui no Palácio do Planalto, eu não posso empregar o meu primo, mas faz o seguinte, eu troco, a pessoa troca com outro governo, ou troca com o senador, ou troca, eu emprego do seu irmão, o seu emprego meu. Isso é preciso, eu acho que este fato aí é preciso ser investigado administrativamente, inclusive, porque é preciso verificar o seguinte, qual a qualificação que tem para trabalhar no governo do Estado de São Paulo? Porque ou as as nomeações de servidores públicos devem seguir a moralidade, a competência, e não por ser irmão de um corregionário. Isso é preciso ser investigado. Agora, quanto ao depoimento dela específico, ela tem o direito de não se referir ao irmão. Também, outra coisa que tem na lei brasileira, na lei processual brasileira, é que você pode, é um outro motivo para não ficar calado, ela tem o direito porque ela é investigada. Mas o segundo é o seguinte, quando você é chamado, inclusive, quando você não é investigado, veja para as pessoas aprenderem, quando o depoente não é investigado e é testemunha, a testemunha não tem o direito de ficar calado, a testemunha tem que falar e a testemunha não pode ocultar fatos, porque senão é o crime de falso testemunho. Mas, quando a testemunha é chamada e o seu depoimento pode, um, envolver a si próprio, então, você tem uma figura que mistura testemunha investigado. Essa é a principal razão dos deferimentos de eliminar no Supremo Tribunal Federal em relação à CPI. É que, muitas vezes, o sujeito é intimado como testemunha, mas, de fato, ele é um investigado. Então, eles vão ao Supremo Tribunal Federal dizer, olha, eu tenho o direito de permanecer calado porque, de fato, eu sou investigado. Muito bem. Mas a testemunha também tem o direito de permanecer calado se um parente pode ser envolvido ou é investigado. Se uma pessoa vai prestar depoimento e sua mulher ou seu marido é investigado, seu filho, seu parente, pode permanecer calado em relação a isso. Então, ela tem o direito de não prestar depoimento sendo o irmão também investigado. Mas, repito, os elementos da Polícia Federal são muito contundentes e não dependem de qualquer depoimento. Vamos falar um pouco mais, então, dessa história. Eu vou até ler mais uns trechos aqui dessa matéria que foi uma apuração da Vera Rosa do Estadão que mostra todos os links. Olha só, gente. Bom, primeiro que a Michelle Bolsonaro foi aconselhada pelos advogados a não fazer mais piada que nem ela fez bijóias justamente porque agora tem o envolvimento do irmão dela. E aí, mensagens de WhatsApp, segundo a Vera conta aqui, identificadas no celular do Mauro Cid, mostram que o Marcelo Câmara que também presta depoimento hoje, olha como tudo se liga, hein, gente. Assessor do então presidente, pergunta para o irmão da Michelle Bolsonaro sobre a situação de uma mala que o irmão dela teria falado. Olha, como é que é? Deixa eu ler de novo aqui. Perdão. Pergunta ao militar sobre, abre aspas, a situação de uma mala que o irmão da dona Michelle teria falado. É isso, nessa mensagem de WhatsApp tem isso. E aí, qual que é a situação da mala que a dona Michelle comentou? E aí, o irmão é o Diego Torres Dourado que é assessor especial do governador Tarcísio que a gente falou aqui. Aí, o que acontece? Essa mala, ela tinha essas esculturas que o Bolsonaro tinha ganhado no Bahrein quando viajou para lá, tinha uma palmeira e um arco de ouro, foi despachada para os Estados Unidos e vejam só, essa muamba foi despachada por ele num avião que levou o ex-presidente no dia 22 de dezembro para os Estados Unidos, na véspera da passagem da faixa que ele não fez essa passagem. Então, a muamba foi toda embalada pelo irmão da Michelle e foi combinada pelo Marcelo Câmara. Isso foi encontrado no celular do Mauro Cid e a muamba foi toda enviada nesse avião de Bolsonaro para os Estados Unidos. Depois, foi recebida pelo pai do Mauro Cid e foi vendida lá também, é o que tudo se sabe. Então, realmente, a situação dela, meu doutor, fica bastante complicada porque agora tem esse envolvimento do irmão dela e muito provavelmente a Polícia Federal vai trazer esses dados no depoimento dela de hoje. É, e uma outra expectativa que pode ocorrer e eu não queria sair sem falar do marco temporal um segundo, é o seguinte, é de repente uma figura dessa paralela acabar compreendendo que a sua situação é complicada e que prestando depoimento falando realmente o que aconteceu, ele consiga se afastar do centro da investigação. Porque se, efetivamente, a polícia tem elementos de diálogos telefônicos desta mala sendo embarcada pelo irmão, e veja, você disse, está na matéria jornalística, no avião presidencial. Na questão do crime de evasão de visa, pode ser que alguém adote em alguma hora uma posição como o Mauro Cid, ou seja, não mais permanecer como escudo dos autores principais. Se falou aqui em organização criminosa. Neste caso, claramente, tendo em vista que os crimes de peculato, dos crimes contra a democracia foram articulados pelas mesmas pessoas, eles se reuniram para cometer crime cuja pena máxima é mais de quatro anos. Caracteriza, evidentemente, organização criminosa. E vamos separar uma questão. É preciso não confundir organização criminosa com um grupo político, como já no passado ocorreu com o Mensalão. tentaram criminalizar o PT. Neste caso aqui, nós não estamos falando de grupo político. Nós não estamos falando de ideologia política. Nós estamos falando de crimes contra a democracia, de peculato, ou seja, da apropriação do Estado por pessoas que desviaram a função das instituições para cometer crimes. doutor Fernando, a gente tem mais um minutinho aqui para a gente seguir. Eu queria lhe ouvir sobre o marco temporal. O senhor comentou com a gente que queria falar. A gente também quer lhe ouvir, por favor, sobre essa situação, lembrando a nossa audiência que está com a gente hoje, então, que a votação no STF continua hoje a partir das duas horas da tarde. Bom, primeiro, parabéns à manifestação de Eduardo Moreira sobre a lembrança do terrível genocídio acontecido com os índios no Brasil. mas o que acontece? Me parece muito simples. A Constituição Federal diz o seguinte, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito. Portanto, o seguinte, a Constituição não pode, de maneira nenhuma, no momento da sua promulgação, alterar direitos anteriores a ela. Ora, todas as terras que eram da União e que alguém grilou, primeiro, não há direito a uso campeão de terra da União. Não existe título de propriedade de terra da União. E os índios estão no Brasil desde 1500. Quer dizer, a própria Constituição faz o seu marco temporal. Qual o marco temporal da Constituição? É eu, Constituição, não altero de forma nenhuma os direitos adquiridos anteriores à minha promulgação e atos jurídicos perfeitos. É a Constituição que diz isso. E mais, veja, evidente que aqueles fazendeiros que não grilaram terras, mas que compraram terras e têm título de propriedade, o título de propriedade, ele garante que ele vai ser indenizado. mas o Estado pode desapropriar toda e qualquer terra ou propriedade privada aonde quer que seja, inclusive no centro de São Paulo, porque toda propriedade privada ela tem uma função social. Portanto, marco temporal colocado como isso é uma balela. A Constituição mantém o direito de todos aqueles, todas as terras anteriores à promulgação da Constituição e aquele fazendeiro que tiver comprado terra de maneira legítima, tiver tido de propriedade e sua terra tiver dentro de algo que seja demarcação indígena hoje, basta o Estado indenizar. Mas ele não prescinde de indenização para marcar a terra indígena. Essa é a questão. A Constituição é clara. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Um abraço ao ICL. Muito bom. Só uma lembrança aqui que o pessoal está falando e foi isso que o nosso querido Fernando Fernandes quis dizer. Ele falou que eles chegaram aqui em 1500. Na verdade, quando nós chegamos eles já estavam aqui. Eles estão aqui há 2, 3, 5, 10 mil anos. Aliás, algumas descobertas arqueológicas estão até mostrando que podem ter estado aqui muito antes até do que isso. Mas é isso que o Fernando Fernandes quis dizer. Quando chegamos em 1500 eles já estavam aqui. não que eles chegaram em 1500. E se me permite um comentário sobre o voto de direito de conquista? Veja, o mundo já evoluiu hoje em dia a pedido de desculpas em relação a inúmeras barbaridades cometidas na história. A devolução de obras de arte roubadas. O Egito, outros países africanos também, isso aí. então é preciso entender o seguinte, não existe direito de conquista em relação a nada. Isso é violência. E a Constituição garante o direito anteriores à Constituição. E evidentemente, quando me referi a 1500, foi a chegada dos portugueses aqui numa questão de conquista. Afinal de contas, nós é que invadimos as terras indígenas. E não existe propriedade privada absoluta. O Estado pode desapropriar toda e qualquer propriedade. Imagina, já me despedindo, um terreno no centro de São Paulo ou um imóvel e o Estado quer fazer uma escola. Ora, desapropria e faz. É assim que pode ser feito em relação às terras ocupadas legitimamente. Em relação às terras ocupadas por grilagem, não existe direito. Pode ficar 100, 200 anos porque é terra da União e terra do Estado. Não existe uso campeão. Um grande abraço a todos os sérios e fico à disposição de vocês sempre. Obrigada, doutor. Obrigada. Nossos filhos é que têm sorte, que aprenderam na escola, que o Brasil não foi descoberto, foi encontrado. A gente ainda vem daquela época lá que tinha nos livros. Ainda bem que não tem mais isso. O Brasil começou em 1500. É, então, exatamente. Bom, vamos lá então para a nossa enquete? Vamos ver como é que está a nossa audiência agora em relação à enquete que a gente trouxe. Vamos colocar no telão, então. A nossa pergunta era como será o voto de Zanin sobre o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Isso hoje. Lembrando que essa votação continua a partir das duas horas da tarde. A pergunta que a gente fez é essa e a gente tem aí três opções. Então, que o voto dele vai ser a favor, portanto, contra os indígenas, ou que o voto dele vai ser contra, portanto, a favor dos povos indígenas, ou se ele vai pedir vista. Já, já, a gente vai colocar para vocês, então, aí no telão o resultado da nossa enquete até o momento. Vamos chamar a Cristina Serra para a gente... Isso, vou explicar. Eu estou rindo aqui porque esse negócio antes das dez da manhã dá aquele nó na cabeça, né? O voto dele vai ser a favor que quer dizer contra ou vai ser contra que quer dizer a favor, né? É. Não, mas é verdade. Até para a Alessa dar uma paradinha assim, dar uma pensadinha, minha gente. É isso. Mas vocês entenderam, né? Olha só, já já... Tudo entenderam. Já, já a gente vai passar a parcial, então, para vocês da nossa enquete, mas ainda dá tempo de você votar e a gente aguarda aqui o seu comentário também no nosso chat. Vamos trazer a Cristina Serra para a gente falar agora. Cris, vamos falar de marco temporal já, já, que é um tema importante, relevante para a gente conversar, mas precisamos começar contigo falando sobre os depoimentos. São nove e quinze da manhã. Daqui a pouquinho, então, o William Deluca até mandou uma foto aqui no nosso WhatsApp mostrando como é que o pessoal vai para a caravana, né? É, mudou. Era toque, 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 Polícia Federal. Agora é vrum, vrum, Polícia Federal aí, ó. Agora você ouve do lado de fora o vrum, vrum, é ônibus da Polícia Federal passando na sua rua e levando todo mundo. No caso, levou oito bolsonaristas. Vamos ver se eles saem, né? Da Polícia Federal, dependendo do que eles vão falar, eles voltam no ônibus também, né, Cris? É impressionante isso, né? Oito pessoas, é uma superacariação, né? Eu não lembro de investigações anteriores em que isso tenha sido feito. Mas, enfim, acho que é uma oportunidade de tentar encontrar contradições, inconsistências, né, entre as versões apresentadas. Agora, esse inquérito, essa investigação, já tem provas importantes, né? Então, eu acho que é mais assim para tentar encontrar essas incongruências, enfim, ou talvez diante das provas encontradas e dessa situação, que eu imagino que será até uma coisa meio constrangedora, todos ali, um olhando para a cara do outro, esperando ver o que que um vai falar, o que que um não vai. Em algum momento, quem sabe, alguém decide falar algo mais, né? Essa, eu estava acompanhando aqui, a Vivian trouxe essa informação, essa notícia publicada no Globo, não foi, Vivian? Isso. É, que o Mauro Cid já estaria colaborando com a polícia. Isso. realmente é uma informação muito importante e, a partir daí, quer dizer, se de fato o Mauro Cid resolve colaborar, isso abre várias avenidas, na verdade, nessas investigações, porque o Mauro Cid está no centro, né? Ele é o epicentro, digamos assim, de todas essas investigações, porque ele estava envolvido em tudo, ele está envolvido em tudo. golpismo, cartão de, fraude no cartão de vacinação, esse trânsito de Muamba para lá e para cá e manda dinheiro para cá e para lá, se ele realmente resolve colaborar, essa investigação ganha outra, ela ganha uma dimensão que eu acho que ainda vai nos surpreender. É isso, foi uma notícia da Bela Megali no Globo, é isso mesmo que você comentou agora, Cris, que a gente trouxe então. Ela ouviu aí, teve relatos de pessoas em torno da Polícia Federal revelando que ele já está colaborando, o terceiro depoimento dele nos últimos seis dias, esse depoimento da segunda-feira com dez horas de duração, então que ele está trazendo relatos importantes, até porque o que muita gente tem comentado é que o Mauro Cid está bastante preocupado com a situação da esposa dele, que também está envolvida e principalmente com a situação do pai, que está atolado até o pescoço com essa situação, então que muito provavelmente no depoimento de hoje ele vai fazer essa escolha de ficar com a família, enfim, de revelar. E que também ele teria ficado bastante incomodado com as últimas declarações de Bolsonaro, dizendo, não, sim, ele tinha até uma procuração para mexer na minha conta. E de fato, o Mauro Cid tem essa procuração, mas o Bolsonaro, a declaração que ele jogou foi a dizer, então, ele tem a procuração, ele fez o que ele fazia, ele fazia o que ele queria na minha conta bancária. e o que a Polícia Federal quer descobrir nesse depoimento de hoje é justamente isso, quem mandou comprar, quem mandou vender, onde está esse dinheiro apurar essa responsabilidade e o Bolsonaro está jogando tudo em cima do Mauro Cid. E outra coisa, a gente sabe nessas investigações que envolvem quadrilhas muito grandes, com muitas ramificações, quando chega na família, tem vários casos envolvendo crime e política, quando chega na família, esse é um fator de pressão muito grande. E no caso do Mauro Cid e do pai dele, o pai dele é general, isso tem um impacto também nessa imagem das Forças Armadas, a gente tem falado muito disso aqui, esse é um fator de pressão também, sabe? Em algum momento, quer dizer, enquanto essa investigação, perdão, enquanto essa investigação permanece e vai caminhando e traz uma revelação aqui, outra ali, e esse assunto não sai da mídia, não sai da mídia, isso é um fator de desgaste para as Forças Armadas imenso, imenso. Então, nos bastidores também, a pressão para que esse caso seja esclarecido, para que tenha algum desfecho, e fique caracterizado, fique, digamos assim, tenha impactos localizados, no caso, tudo indica que o Mauro Cid, bom, ele vai, ele acabou a carreira dele nas Forças Armadas, o interesse das Forças Armadas, da cúpula das Forças Armadas, é que esse caso fique de fato localizado para, de alguma forma, esse desgaste ser interrompido, para que acabe esse noticiário, porque a gente está acompanhando isso como capítulos de novela. então, há uma pressão de bastidores também para que essa situação de alguma forma se resolva para tentar conter, aí é uma, aquela situação de contenção de danos, porque o impacto para as Forças Armadas é enorme, né, então, e justamente porque até então você estava, né, numa patente, digamos assim, mais limitada, se bem que é uma alta patente também, a do CID, né, ele é um oficial que se não fosse esse escândalo estava ali já no caminho para daqui a pouco tempo se tornar general. Agora, quando traz também para o centro desse escândalo o pai dele, general, da reserva, mas general, né, o impacto para as Forças Armadas, o desgaste de imagem é muito grande. Então, é isso, e essa informação que você traz, que o Globo trouxe, indica esse caminho, né, parece que está chegando num ponto, né, em que não dá mais para segurar essa pressão e esse desgaste e, se isso se confirmar, a gente precisa saber e se de começar a colaborar, então, a partir daí, você tem, é, os investigadores terão como fechar, digamos assim, esse quebra-cabeças, né, e resolver essa situação e localizar as responsabilidades, ao que tudo indica, em Mauro Cid, ele vai carregar esse, o peso dessa investigação sobre os ombros, isso em termos, obviamente, das patentes militares que a gente está falando, quando eu falo em localizar nele. Agora, claro, tem que completar a cadeia de comando, a gente sempre tem falado aqui, que é chegar em Bolsonaro, que é muito claro, embora ele tente, como ele sempre faz, Bolsonaro, empurrar as responsabilidades, ele é o maior beneficiado de todo esse esquema de joias, não é crível, né, não tem a menor, assim, não tem um pingo de verossimilhança, essa afirmação dele de que ele não sabia de nada, porque Mauro Cid tinha autonomia, ele é o beneficiado. Então, não tenho dúvida que essa investigação está se encaminhando para o estabelecimento dessa cadeia de comando, Deixa eu trazer o resultado aqui da nossa enquete, Cris, primeiro, um bom dia, um prazer estar com você aqui sempre, aqui o nosso chat fica loucura quando você chega, todo mundo ama a Cris, nós também amamos a Cris, recíproco. Aqui o resultado da nossa enquete, as pessoas não estão muito otimistas em relação ao voto do Cristiano Zanin, como será o voto do Zanin sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas? A maioria das pessoas acham que vai ser contra o marco temporal, ah não, as pessoas estão otimistas, vai ser contra, a favor dos indígenas, 44%, 37% a favor, contra os indígenas e 18% vai pedir vistas, enquete com quase 5 mil votos, lembrando... Dada a confusão, dada a confusão do enunciado, estamos em empate técnico, porque a margem de erro se torna maior. É, assim, acho que as opiniões estão divididas, porque na verdade, é outra, aí tem o do nosso outro canal, contra o marco temporal e a favor dos indígenas, 43%, a favor do marco e contra os indígenas, 38%, e vai pedir vistas, 18%, resultado parecido, realmente, como o Edu disse, na margem de erro, ali está o empate, para quem chegou agora, só lembrando, o julgamento do marco temporal vai ser retomado, hoje, aqui, o ICL vai retransmitir, inclusive, a sessão do STF, novamente, fizemos isso ontem, que vai votar, o voto do André Mendonça precisa terminar, votou 6 horas ontem, quer votar mais um pouquinho hoje, para terminar o voto do André Mendonça, e depois vamos ao voto que a gente acredita que será polêmico do Cristiano Zanin, e a expectativa é saber que ele vai fazer esse voto, o Edu, o que eles trouxeram, no começo do programa, e depois, quem perdeu esse começo, volte depois, quando terminar o programa, para a abertura do Edu do programa de hoje, que foi espetacular sobre esse direito de conquista que o Edu falou longamente para a gente, eu quero te perguntar sobre essa tese que está sendo defendida, o direito de conquista, que é absurda, como o próprio Edu trouxe para a gente, e adicionar mais uma tese absurda, para quem acompanha há algum tempo esses casos, o ministro Gilmar Mendes em uma votação em 2014, quando votava o direito de uma terra indígena, trouxe outro absurdo jurídico, que ficou conhecido como tese de Copacabana, segundo Gilmar Mendes, naquela época, votando sobre uma terra indígena especificamente, disse que se nós formos dar o direito aos indígenas sobre a terra, que algum dia eles ocuparam, eles vão querer ocupar, inclusive, as praias de Copacabana, os prédios na orla de Copacabana, porque um dia um indígena já esteve por lá. Falando de tese absurdas, temos duas que devem voltar, provavelmente o Gilmar Mendes deve votar também contra os indígenas e a favor do marco temporal, e hoje a gente tem o voto do Zanin, que a gente espera que não caminhe por esse caminho que o Edu brilhantemente trouxe para a gente no começo do programa sobre esse direito de poder, não é, Cris? Vamos lá, são vários pontos aqui. Sobre o Cristiano Zanin, não tenho, não sou capaz de dizer como é que ele vai votar, realmente, ele tem se mostrado um ministro muito conservador pelos votos anteriores, é de se supor que ele votaria contra os indígenas, portanto, a favor do marco temporal, que é uma tese ruralista, esse é um ponto, essa tese do direito de conquista que fundamentou o voto do André Mendonça é absolutamente chocante ver um ministro da Suprema Corte defender algo tão arcaico, porque defender o direito de conquista, então vamos fazer o seguinte, se a gente aceita isso, vamos voltar ao tempo da monarquia, vamos devolver o país à coroa portuguesa, vamos devolver o Brasil à coroa portuguesa, quem defende o direito, esse direito de conquista, então, defende a volta da escravidão, vamos retroceder cinco séculos e deixar tudo como estava naquela época, então, esse direito de conquista é a gente ficar parado no tempo, o mundo não teria evoluído no momento em que o mundo inteiro e em vários lugares do mundo a gente discute justamente esse legado colonialista de séculos que ainda nos prende e aqui particularmente no Brasil essa discussão sobre a terra indígena mostra como esse legado entre aspas colonialista é tão perverso e ainda tem tantos efeitos entre nós e no momento em que em judiciários de várias partes do mundo se discute justamente a decolonização então assim mas isso não me surpreende nem um pouco vindo do André Mendonça o que e sobre Gilmar também esse eu não tenho dúvidas que vai votar a favor do marco temporal temporal tese ruralista ele é um ele tem propriedades rurais ou já teve ou a família tem isso é conhecido e vai votar portanto contra os indígenas agora sobre marco temporal parece um assunto complexo mas na verdade é uma coisa simples como eu disse marco temporal é uma tese dos ruralistas que simplificadamente diz o seguinte os indígenas só tem direito às terras que eles ocupavam no dia da promulgação da constituição essa tese ignora séculos de genocídio de massacres de perseguições de expulsão dos indígenas das suas terras então justamente por isso muitos deles muitas etnias não estavam nas suas terras no dia da promulgação da constituição o que não quer dizer que eles não tenham direito a elas porque a própria constituição estabelece que os indígenas têm direito às terras tradicionalmente ocupadas por eles e a palavra chave é o tradicionalmente porque ela tem dois sentidos tradicionalmente no sentido antropológico eles ocuparam aquelas terras e eles deixaram marcas e vestígios da sua cultura naquela terra e tradicionalmente também no sentido cronológico em algum momento da história daquela etnia eles ocuparam naquela terra essa foi a fórmula encontrada na constituição para dar essa garantia da terra aos indígenas quem conta isso muito bem é o Márcio Santilli autor de um livro ele é um militante da causa indígena atuou fortemente durante a constituinte e ele conta inclusive que essa fórmula foi encontrada em diálogo entre setores progressistas da constituinte e a direita o representante da direita nesta negociação para que se chegasse a esse texto constitucional foi ninguém menos do que Jarbas Passarinho um expoente da direita no Brasil agora naquele tempo da constituinte o Brasil a política no Brasil era capaz de formular consensos mínimos para que o país avançasse havia um mínimo de lealdade na política para que se avançasse na construção de uma sociedade justa para todos por isso se conseguiu chegar nesta fórmula que está na constituição qualquer votação qualquer tese diferente do que está na constituição que não reconheça o direito dos indígenas às terras que tradicionalmente eles ocupavam é uma afronta à constituição é inconstitucional e derruba este pacto constitucional feito durante a constituinte durante a redação da nossa constituição enfim mas essa é a situação que nós chegamos num supremo que tem a presença de forças tão retrógradas como representadas pelo André Mendonça que tem a disfarçatez de trazer essa tese do direito à conquista eu vejo a hora né Cris que ele vai trazer algum direito bíblico né para justificar um voto claro ele pode trazer ele pode dizer não mas está porque a bíblia tem porque na época principalmente o antigo testamento assim como várias outras religiões tinha uma função de lei também eu vejo aí o argumento do 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 Mendonça possivelmente usando em algum momento o direito bíblico mas deixa eu falar uma coisa eu acho Cris sinceramente que esse voto ele é um voto que que decide se a gente vai concluir né o genocídio do povo indígena ou se a gente enfim vai vai ter alguma possibilidade de de pagar um pedaço dessa dívida porque a dívida inteira é impagável eu falei os números aqui hoje e são incríveis são chocantes mas aí eu te digo o seguinte pra mim essa decisão ela é muito mais não sobre o um milhão dois milhões de pessoas afetadas os povos indígenas essa decisão ela é muito mais sobre os outros 210 milhões essa decisão diz se somos 210 milhões de monstros ou não se somos 210 milhões de arrependidos essa decisão diz se somos pessoas que ao conhecer o tamanho da maldade que fizemos estamos dispostos a reparar ou se vamos nos assumir como monstros então eu acho que é uma decisão que fala não é só uma decisão sobre um milhão de pessoas é uma decisão sobre 210 milhões a gente nessa decisão a gente vai decidir se somos monstros ou se somos civilizados como achamos que somos a arte violeta só completando a decisão sobre o marco temporal vai nos definir o que nós brasileiros somos como povo e como nação a arte violeta só corroborando o que vocês falaram aqui ela fala no nosso chat fico me perguntando o que o Brasil vai escolher como nação essa é a pergunta que a gente se faz Cris querida deixa eu agradecer sua participação sempre bom a gente conversar contigo por aqui vamos cruzar os dedinhos então que é o que nos resta nesse momento né gente porque é duas horas da tarde essa continuação da votação no STF então vamos torcer para que para que a gente para que aconteça o que é certo para o Brasil o que é importante para o Brasil para que o Zanin pelo menos mude essa história ele hoje pode ter um protagonismo importante para a gente vamos torcer que isso aconteça Cris obrigada um beijo para você a gente se reencontra em breve por aqui Vivian como eu faço eu faço aqui de vez em quando você sempre me dá essa colher de chá deixa eu só aproveitar aqui hoje é quinta-feira eu não volto mais aqui no ICL nesta semana então eu quero aproveitar para fazer um convite a gente tem a Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro começando e eu vou estar lá na Bienal esperando os leitores no domingo agora às cinco da tarde na Bienal do Livro lançando mais uma vez o meu livro Nós Sobreviventes do Ódio então quem estiver no Rio não deixe de ir na Bienal livro é tudo de bom e eu vou estar lá espero vocês tchau pessoal bom dia beijo tchau tchau depois vocês mandem foto aqui nas nossas redes sociais lá no lançamento do livro da Cris para a gente ver agradecer aqui vive alguns comentários o Rony Silva pergunta cadê o Patek Felipe que inclusive é um relógio que continua desaparecido desaparecido não sabemos onde está a Tuca ou o Tuca vamos descobrir Tuca Pereira diz porque o almirante que entrou com a joia escondida não vai prestar depoimento é outro que está assumido o almirante mula de joia roubada que também está desaparecido o Lucas Pastini e o Pedro fazem um debate aqui o Lucas diz Mendonça é careca ou não o Pedro diz Zanin quando você fará implante esse debate capilar é muito gatilho muito sensível aqui no CL Notícias não faremos esse debate sobre pessoas calvas aqui neste programa a Elísia Valadão dizendo decisão técnica devolver aos índios acho que não tem nada mais técnico do que isso e o Pedro faz um outro comentário que essa tese é direito de usurpar em paz e é exatamente isso vou continuar lendo os comentários de vocês aqui durante o programa deixa eu só trazer um outro vídeo aproveitando que a gente está falando sobre redes sociais um vídeo que viralizou bastante desde ontem é um vídeo da deputada federal Erika Hilton do pessoal aqui de São Paulo ela participava ontem de uma reunião da comissão de mulheres na Câmara dos Deputados e ela fez um comentário respondendo uma deputada bolsonarista que disse que o lugar da comissão é um lugar para entre várias aspas mulheres de verdade vamos ouvir a resposta da deputada da deputada Erika Hilton um VT e depois a gente comenta o espectro de mulheridade ele é amplo e ele tem que contemplar a diversidade então tentar usar características biológicas para excluir para desqualificar a mulheridade de mulheres trans travestis é sim transfobia e vou repetir para dizer por exemplo que mulheres negras não precisam de anestesia no parto porque as mulheres de verdade são as mulheres brancas que as mulheres negras isso que mulher é o discurso biológico da exclusão nossa população vive às margens da sociedade nós estamos em 2023 e somente nesta legislatura nós conseguimos chegar a esta casa sabe por que não estávamos aqui agora por exatamente discursos como esses que nos empurram para as mazelas da sociedade sem contar que nós estamos diante de um cenário que aumenta gradualmente a violência contra nós e quando parlamentares que foram eleitas pelo povo usam deste espaço de representação para dizer contra a dignidade desta população o que nós vemos são travestis que têm seus corações arrancados o que nós vemos são travestis e mulheres transexuais que não conseguem empregos porque não são consideradas dignas do mercado de trabalho são expulsas de sua casa porque existe um sentimento no parlamento brasileiro que corrobora com a cultura de ódio de preconceito e de estigma porque o Supremo Tribunal Federal precisou discutir sobre a proteção destas mulheres porque este parlamento segue calado não só calado porque se seguisse calado seria menos pior mas segue boferando segue dizendo asneiras a nossa passagem aqui não será figurativa nós temos um propósito defender a vida de todas as mulheres não deixar que nenhuma mulher negra, indígena com deficiência do campo quilombola nenhuma mulher seja esquecida seja pisada seja açoitada para que as mulheres avance todas nós precisaremos avançar e este é o nosso compromisso então eu peço a mesa presidente para que leve em consideração para que este espaço já vou concluir para que este espaço não seja um espaço que aprofunde desigualdade para que este espaço não seja um espaço que açoite ainda mais uma parcela vulnerável precária miserável da população brasileira mas que o parlamento possa se comprometer a garantir uma política de vida de dignidade de emancipação e direito a todas as mulheres inclusive mulheres transexuais travestis que são mulheres como quaisquer outras e não é o achismo a opinião de pessoas que sequer sabem o que estão falando que vão negar isso nós não precisamos da legitimidade da opinião de nenhuma deputada nesta casa a nossa luta é árdua é histórica e nós avançaremos queira o ódio o fascismo a intolerância ou não mas não permitiremos calada que falas de ódio e preconceito seja bosferada pela boca de nenhuma parlamentar nesta comissão ou nesta casa muito obrigada da presidência no vídeo depois a gente não vê mas a cara da deputada bolsonarista é impagável Mike Drop como chamam nos Estados Unidos fala que encerrou o debate teve mais uma fala muito boa da Duda Salaberry a gente tem pela primeira vez na história da Câmara dos Deputados duas deputadas transexuais a Erika Hilton aqui do pessoal de São Paulo e a Duda Salaberry do PDT de Minas Gerais então a gente tem pela primeira vez pessoas travestis transexuais com lugar de fala falando sobre suas vivências e orralar que a gente tenha nos próximos mandatos mais e mais pessoas LGBTQIA para falar sobre suas vivências para poder calar bolsonaristas nesse momento com suas falas preconceituosas e intolerantes a gente tem uma bancada incrível a gente está muito bem representado o que dizer depois dessa fala da Erika Hilton a gente tem a Duda Salaberry como você falou a Samia Bonfim também a Fernanda Melchiona que momento bom que a gente tem vou até aproveitar essa fala para passar para a Heloísa Villela a gente vai falar de CPMI mas queria te ouvir também um pouquinho porque a gente está muito bem representada nesse momento com essas mulheres não Helo bom dia para você bom dia acho porque a CPMI já começou aqui mas com certeza é assim um orgulho ver a atuação dessas mulheres todas muito fortes todas muito decididas todas muito claras nas suas colocações a Samia Bonfim dá um show na CPI do MSB a Erika Hilton cada vez a gente para para o que realmente ela tem uma força da vivência que é algo assim que ninguém tira só a força dessa vivência que pode ter as falas que tem então é muito importante essa participação dela no Congresso Helo eu sei que a gente está vendo e você acabou de anunciar para a gente então começou agora a CPMI hoje a OITiva é com o general G. Dias a gente sabe que é um depoimento bastante aguardado a gente imagina que pode ser usado pela oposição para criar uma nova narrativa eu não sei se você vai poder continuar com a gente falando agora então me diga se você pode seguir mais um pouco ou pode então tá bom então Helo conta para a gente só não posso falar muito alto vocês estão me ouvindo nesse tom sim a gente está te ouvindo então vamos te ouvir então sobre a expectativa para esse depoimento são duas coisas importantes eu vou ler o segundo ouvinte Helo eu não sei se você está me ouvindo mas a sua conexão a sua conexão Helo a sua conexão não está boa a sua conexão está travando acho que a gente vai fazer um corte agora para a gente ouvir agora a abertura do presidente e a gente tenta reconectar contigo então Helo para ver se melhora a conexão e a gente ouvir a Helo então vamos cortar para o que está acontecendo nesse momento a gente tem a abertura agora do presidente vamos ouvir um pouquinho ter o segundo ofício encaminhado hoje pela manhã pelo ministro da justiça que trata da questão das câmaras do ministério da justiça ofício número 1578 do ministério da justiça ao senhor Arthur Oliveira Maia presidente da comissão parlamentar de inquérito assunto inquérito CPMI requisição de informações senhor presidente cumprimentando cordialmente refiro-me ao ofício 339 de 2023 da CPMI de 8 de janeiro no qual vossa excelência solicita remessa a CPMI das imagens das câmaras de segurança do palácio da justiça registradas no dia 8 de janeiro de 2023 nesse contexto em complementação ao ofício número 1550 de 2023 do ministério da justiça dessa secretaria executiva informamos primeiro o termo o termo de referência do contrato da empresa responsável pelas câmaras de segurança firmado em 1º de novembro de 2018 estabelece que as imagens devem ser armazenadas por 30 dias desde então estabeleceu-se durante todos os anos posteriores a prática de mercado ou seja ocorre automaticamente o processo de regravação 2 as imagens encaminhadas da CPMI até o dia 30 de agosto referem-se aos registros considerados pelas autoridades a gente estava ouvindo agora alguns requerimentos que estão sendo votados né Elô começou a contar pra gente um pouco disso mas era o que a gente estava ouvindo nesse momento e a partir daí então a gente vai ter essa oitiva com o general G. Dias que como a gente vinha mencionando aqui vai ser uma grande oportunidade talvez a primeira oportunidade da oposição pra tentar mudar a narrativa que era a intenção deles desde o início quando criou-se essa CPMI e eles chamaram inclusive o G. Dias pra falar na CPI do MST um negócio muito maluco a gente não tinha nada a ver com a MST chamaram ele pra falar lá porque achavam que não iam conseguir falar na CPI do golpe mas parece que agora conseguiram e vão poder fazer as perguntas no foro adequado que é essa CPI do golpe acho que Elô voltou com a gente né Elô voltou vamos ouvir então eu voltei de fora da sala porque lá dentro a conexão é pior porque tem muita internet ligada e também eu posso falar num tom de voz um pouco mais claro aqui pra vocês mas é o seguinte a CPI abriu com a aula de um ofício do ministro Davi Udino explicando porque que a Guarda Nacional uma pergunta dos sonaristas o tempo todo não estava defendendo o Palácio não estava defendendo o ministério o STF então ele falou não teve uma reunião no dia 7 ele já falou isso nas mídias sociais também teve uma reunião no dia 7 com a Secretaria de Segurança que definiu que a Guarda Nacional ia cuidar do Ministério da Justiça e da Sede da Polícia Federal então ela não estava parada ela estava fazendo o que tinha sido combinado agora eu consegui ler aqui antes da sessão começar um documento secreto que chegou pra CPI dando conta de que o Comando Militar do Planalto enviou um ofício no dia 22 de dezembro guarda bem essa data dia 22 de dezembro pra Secretaria de Segurança Pública e pra Polícia Militar dizendo que eles precisavam fazer um plano mais detalhado pra dar conta de algumas coisas que estavam acontecendo dentro do acampamento como por exemplo a presença de pessoas armadas e a presença de explosivos isso foi enviado em segredo pra Secretaria de Segurança Pública e pra Polícia Militar no dia 22 dois dias antes daquela famosa bomba que foi colocada num caminhão aqui em Brasília bom o que que isso significa né por que que isso foi mandado em segredo por que que ninguém tomou providência nenhuma então como me disse um assessor aqui isso tem muito mais cara de ser um álibi do que ser um alerta uma maneira de colocar um documento dizendo olha eu avisei eu tava mas avisou como assim você tava sabendo que tinha isso por que que então não foi deflagrada uma operação pra tomar todas essas coisas e desmobilizar o acampamento então por isso eles dizem parece mais um álibi agora vamos ao GDias vocês querem falar de GDias ou vocês querem conversar mais sobre essa esse documento que ele vai aparecer aqui hoje na CPMI Elô você que manda a gente quer tudo que você puder mandar pra gente agora então vamos de GDias por que GDias vem a essa comissão hoje depor e ele já disse a alguns assessores aqui que ele quer se defender que ele quer falar e ele vai ter aí uns 15 minutos na abertura pra fazer as suas colocações antes de responder qualquer pergunta e ele deve justamente explicar o que aconteceu naquele dia o que que houve e a linha de defesa dele que todo mundo espera ouvir é que ele comandava um GSI que estava totalmente ocupado por funcionários que o general Heleno deixou não ele não tinha feito ainda uma troca nas pessoas não eram as pessoas de conferência então a conversa é que existia uma bomba armada pra explodir no colo dele e é isso que os deputados e senadores da base do governo vão dar a ele a oportunidade de explicar toda essa situação qual é qual é o medo que eles têm é que o GDias é um cara aparentemente muito emocionalmente um pouco mais frágil muito afetuoso e que quem vai começar o questionamento são os deputados senadores bolsonaristas que pediram a vinda dele aqui que convocaram a presença dele aqui e que vão tentar desestabilizá-lo emocionalmente com muita agressividade é isso que se espera e só depois então falarão os deputados e senadores da base do governo que aí sim tentarão dar a ele a oportunidade de se colocar de falar o que ele precisa dizer se defender agora entra em jogo aqui muita coisa emocional porque ele tinha de muito prazo com o presidente Lula então ele de alguma forma se sente responsável pelo que aconteceu não que ele tenha tomado atitudes mas porque acabou estourando no colo dele mesmo então vai ser um depoimento interessante possivelmente emocionalmente tenso mas que deve levar o dia inteiro vamos aguardar então né Elô a gente sabe que você vai acompanhar por aí deixa eu aproveitar para lembrar a nossa audiência e chamar então que o NCL 2ª edição a Elô vai trazer mais detalhes vamos seguir acompanhando e a gente também faz a transmissão aqui nos canais ICL e no canal do Eduardo Moreira também a gente vai seguir acompanhando ao vivo a CPMI Elô super obrigada então excelente trabalho para você a gente se reencontra em breve por aqui um beijo tchau tchau pessoal Vivian só para lembrar hoje tem CPI do golpe hoje tem CPI do DF e a transmissão do marco temporal no STF então três transmissões simultâneas aqui à tarde para você acompanhar com a gente também esses momentos importantes do país e hoje tem super quinta minha gente daria uma série se a gente pudesse acompanhar essa promoção de depoimentos na Polícia Federal se fosse televisionado a gente pudesse acompanhar isso é ótimo mas vamos falar então com o professor Castro Rocha sobre esse tema super quinta e essa promoção da Polícia Federal oito depoimentos rolando hoje o William já mostrou aqui professor como é que os depoentes devem chegar à Polícia Federal naquele como é que o ônibus faz? o ônibus da Polícia Federal é a PF Palusa hoje é o festival de depoimento é isso aí professor bom dia queremos te ouvir também sobre essa promoção da Polícia Federal hoje olha boa noite que eu falo com vocês da China mais uma vez olha a Vivian a William se for possível posso fazer um breve comentário sobre a questão do marco temporal atrapalha muito se eu fizer o senhor manda aqui professor nós vamos falar oi professor não só para lhe dizer que a gente esse é um dos temas que a gente vai tratar com o senhor hoje também ah ah desculpe então perfeito tá então vamos lá olha eu estava assistindo aqui antes ao programa e assisti a aula do professor Fernando Fernandes foi brilhante o comentário dele sobre em alguma medida primeiro o direito que deve ser reservado a todos os que vão depor hoje ah eles podem combinar depoimento eles podem se recusar eles podem não produzir prova contra si mesmos mas há um ponto que a Cristina Serra comentou que eu acho que é fundamental trazer para a nossa discussão é que há um conjunto tão robusto de provas que eu acho que é importante mencionar o caráter técnico que a Polícia Federal tem dado a essa investigação isso é muito importante porque durante o governo Bolsonaro as instituições de Estado foram aparecidas apelhadas pelo governo a Polícia Rodoviária Federal a Polícia Federal a ABIN o que a Polícia Federal tem feito neste caso me parece exemplar a investigação para o nosso desejo nós poderíamos considerá-la lenta mas é uma investigação firme ela é o oposto de qualquer espécie de lavajatismo e o fato de que todos darão depoimento simultaneamente tem uma enorme importância porque ainda que seja uma estratégia possível de defesa legítima no Estado Democrático de Direito combinar depoimentos para que não haja contradições os depoimentos sendo tomados simultaneamente sempre é possível combinar perguntas é possível um método investigativo que colha todas as contradições e certamente as contradições não serão pequenas sobretudo se for verdade o que se está dizendo da colaboração do Mauro Cid porque uma técnica investigativa muito importante num caso como esse é relativamente simples se o se o tenente coronel Mauro Cid de fato está colaborando basta que ele tenha dado uma informação sensível se as pessoas simultaneamente interrogadas forem expostas a uma informação sensível as contradições certamente surgirão Opa como vai meu amigo do outro lado do mundo deixa de fazer uma pergunta eu vi sua vontade de falar sobre a questão do marco temporal eu acho que hoje a gente tem que puxar muito para isso também então queria só te passar essa bola para você falar do marco temporal e você eu acho que talvez seja a pessoa ideal dado todos os seus escritos todas as suas participações em programas para falar sobre essa história de direito de conquista que foi trazido a baila ontem do ministro André Mendonça isso tem tudo a ver com a tua obra tem tudo a ver com o que você fala Eduardo parece que nós combinamos porque era sobre isso que eu queria falar justamente veja a mentalidade do ministro André Mendonça remonta ao século XVI é ainda pior do que se está dizendo os espanhóis foram antes dos portugueses eles sistematizaram direito de conquista porque os espanhóis o Colombo chega nas Américas em 1492 rapidamente se descobre a riqueza extraordinária do Império Azteca o ouro a prata e sobretudo quando os espanhóis chegam no Império Azteca a cidade sede que era Tenochtitlan tinha por exemplo uma arquitetura e um sistema sanitário que a Europa só terá no final do século XVIII os espanhóis ficam muito impressionados com a riqueza e com a organização do Império Azteca e sobretudo com a cidade sede Tenochtitlan então os espanhóis são os primeiros a sistematizar o direito de conquista a partir do século XVI é aí a mentalidade do André Mendonça é ainda pior do que nós estamos pensando a mentalidade dele é do século XVI porque os espanhóis tinham um rito implementado já no início do século XVI que era o rito de possessão consistia no seguinte e acreditem no que eu vou dizer o espanhol colocava fincava os pés numa terra qualquer das Américas sacava um documento e lia o documento em espanhol o documento dizia mais ou menos o seguinte eu o nome da pessoa em nome dos reis católicos Isabel de Castilho e Fernando de Aragão tomo posse desta terra para as coroas e para a melhor difusão do cristianismo se nenhuma voz se opuser neste momento que eu estou dizendo legalmente as terras são da coroa espanhola Eduardo ele dizia ele lia esse texto espanhol para indígenas que ficavam parados diante daquela pessoa falando e não faziam nada ao não fazerem nada no direito internacional da época a conquista era legítima é uma coisa espantosa essa é a mentalidade de André Mendonça mas fica pior Eduardo em 1550 aconteceu na cidade espanhola de Valladolid um encontro que é chave olha isso mereceria um curso do ICL um encontro chave mas não para mim para um antropólogo dar em 1550 aconteceu um encontro que é fundamental para toda a história ocidental posterior e a fala da Érica Hilton que eu assisti inteira é uma das mais brilhantes falas do parlamento brasileiro da última década se relaciona intimamente com esse encontro de Valladolid em 1550 levou um ano foi até 1551 duas pessoas se opuseram um homem chamado Juan Rines de Sepúlveda ou seja André Mendonça e um Frei dos tantos Freys importantes da história latino-americana o Frei Bartolomeu de las Casas o Bartolomeu de las Casas aliás citado o tempo inteiro Bartolomeu de las Casas aqui e citado também A People's History of America um livro do Howard Howard Finn se não me engano e que é um livro espetacular espetacular é Howard Zinn se não me engano A People's History of America e os textos de Bartolomeu de las Casas que vem pra cá com uma função e horrorizado com genocídio passa depois a fazer todos esses relatos são textos que as pessoas deveriam ler mais Exatamente o que que é o debate de Valadolio eles tem que debater acredite no que eu vou dizer agora eles tem que debater se o genocídio é legítimo o Juan Rines da Sepúlveda diz que sim porque já que os costumes dos povos originários não são aceitáveis para os padrões europeus tudo vale para exterminá-los inclusive a guerra o Bartolomeu de las Casas evidentemente toma posição ao contrário diz não agora ele o argumento do Bartolomeu de las Casas eles são gente como nós e o argumento do Sepúlveda eles são não são gente com a mesma dignidade nossa eles são inferiores o que está em jogo o que está em discussão na verdade Eduardo para tocar o dedo na ferida há muito brasileiro e há muita brasileira que não considera uma mulher trans uma mulher negra periférica que um indígena eles não consideram que essas pessoas são gente como nós somos é isso que está em jogo o que está em jogo numa decisão como essa num voto tão absurdo absurdo logicamente o André Mendonça começa citando Darcy Ribeiro deu para todos nós uma esperança mas conclui evocando um direito de conquista não existe direito de conquista o direito de conquista foi uma espoliação foi o fruto histórico de um genocídio que nós precisamos repudiar eu fiquei muito impressionado e me impressionou demais a fala da Erika Hilton porque a fala da Erika Hilton dá as mãos ao Bartolomeu de las Casas deixa eu trazer só duas informações rapidinho professor primeira delas o professor deu ideia do curso mas se esquivou aqui a gente vai querer mais curso com o senhor aqui mas quem quiser pode assistir o curso do professor que está disponível que é maravilhoso eu estou quase terminando está aí para vocês ah que bom bolsonarismo dissonância cognitiva coletiva e retórica do ódio está disponível para quem é aluno do Instituto Conhecimento Liberta você está vendo o QR Code aqui aqui nesse canto no canto de lá só apontar a tela do seu celular para ele você chega no QR Code você aponta para o QR Code e chega no ICL para poder virar aluno do ICL e acompanhar o curso do professor e mais de 200 cursos que o ICL tem à disposição para todos vocês mais um pequeno destaque depois do nosso programa tem o em detalhes com a inoxidável Gabriela Varela que vai falar sobre o marco temporal então também acompanha para a gente seguir falando sobre esse tema depois aqui do nosso programa e professor eu queria trazer para o senhor uma pergunta sobre um tema que eu já falei aqui no começo do programa sobre outra tese jurídica maluca que a gente está vendo essa de 2014 mas deve voltar agora ficou conhecida como tese de Copacabana o Gilmar Mendes num julgamento sobre uma terra indígena em 2014 disse que se a gente começar a dizer que há um dia teve indígena lá os apartamentos da orla de Copacabana vão ter que ser desocupados porque os indígenas vão ocupar lá porque um dia o indígena já morou lá parece que a criação de teses jurídicas arbitrárias esse direito freestyle está sendo exercido com muita habilidade lá no Supremo direito de conquista tese de Copacabana parece que vale tudo para justificar a espolhação das terras indígenas que a gente já fez durante 500 anos e querem continuar fazendo é isso mesmo William é impressionante e o mais incrível é que eles usam a constituição de 1988 pelo avesso do que ela diz porque o objetivo da constituição era salvaguardar o direito indígena eles arbitrariamente tomarem esse marco temporal como se fosse um marco absoluto contradiz o espírito da letra da lei é muito impressionante agora tem uma coisa curiosa que eu há pouco tempo descobri lendo o livro do Roberto Andrés a questão dos centavos que é uma belíssima reflexão sobre 2013 vocês sabem que o centrão a expressão centrão e a prática política do centrão surgiu na constituinte de 1988 e foi assim havia um acordo havia dois textos da constituição um que era mais progressista do que o que hoje é a constituição e o texto final o texto que acabou virando a constituição havia um acordo para que o texto a ser votado seria o texto mais progressista os partidos de direita e os partidos conservadores se reuniram desrespeitaram o acordo e levaram para a votação o texto mais conservador isso foi decisivo porque que foi decisivo porque havia pelo regimento da época o texto levado a plenário era o que seria discutido qualquer modificação exigiria maioria absoluta para que fosse qualquer modificação aquele texto exigiria maioria absoluta que era impossível de obter com os partidos de direito do centrão o centrão surge na política brasileira como uma forma de evitar o caráter ainda mais progressista da constituição de 88 Eduardo isso nos conduz a reflexão anteriormente no Brasil infelizmente as instituições de estado foram criadas não para servir ao povo mas para conter o povo um único exemplo sabe qual é a origem das polícias militares no Brasil? a vinda da família real portuguesa em 1808 a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808 a corte portuguesa está no Brasil então é necessário ter uma guarda real similar a que existia em Lisboa não para proteger o povo e dar segurança à população para proteger a corte então a polícia militar surge no Brasil como uma proteção das elites ainda hoje no Rio de Janeiro nós somos cariocas não é isso Eduardo? no Rio de Janeiro a principal função da polícia militar é fazer um cordão sanitário entre nós e as comunidades e as periferias não é verdade? perfeito história muito bem contada na peça Macacos do Clayton Nascimento aliás Clayton Nascimento que ganhou o prêmio Shell de melhor ator do Brasil por essa peça peça que foi encenada no auditório Paulo Freire do Instituto Conhecimento Liberta e peça que está à disposição para ser assistida dos membros e membras do Instituto Conhecimento Liberta vale a pena assistir que é uma peça ele conta a história reconta a história da criação da polícia no Rio de Janeiro vindo com a corte olha essa peça espetacular está disponível na área de membros eu sugiro que todo mundo assista que é uma peça maravilhosa olha há um romance da literatura brasileira o Memórias de um Sargento de Milícias do Maranhão Antônio de Almeida que tem um personagem que é o Major Vidigal que seria o equivalente ao Coronel da Polícia Militar e que a especialidade dele, Eduardo é atemorizar a população uau então desde sempre infelizmente as instituições de Estado no Brasil elas não servem para servir elas não servem como um benefício para o povo elas servem para conter as manifestações populares é isso aí demos um exemplo hoje no início do programa de como isso levado ao extremo faz com que o próprio cara da polícia não só defenda o patrimônio da elite mas ele também se aproprie desse patrimônio falamos hoje de um general três estrelas no Amazonas que colocou o seu filho como um dos responsáveis por uma das áreas debaixo dele da Secretaria de Segurança Pública e que usa todas as informações colhidas isso é o que diz a acusação ali usa todas as informações colhidas sobre o tráfico de drogas sobre várias outras ilegalidades para achacar essas pessoas e poder ganharem dinheiro com com esses com o uso da força que é do Estado ou seja esse negócio chega no limite que você literalmente privatiza o uso da força ela fica mascarada no Estado mas ela é de propriedade das elites do país o Banco Central sob a direção do Roberto Campos Neto é isto é isso aí é isso aí professor muito obrigada então pela sua participação sempre bom recebê-lo aqui no ECL e mais uma vez a gente deixa aí para a nossa audiência o curso a dica do curso do professor Castro que está sempre com a gente por aqui também um grande abraço e até uma próxima oportunidade boa noite boa noite professor está na China gente de novo maravilha gente a gente vai agora mostrar para vocês algumas imagens que a gente tem agora a chegada do G Dias chegando então a CPMI ele já sentou já está se preparando ali para falar hoje o depoimento dele na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro deixa eu lembrar você que nos acompanha agora que a gente faz a transmissão dessa CPMI nos nossos canais então a gente terminando o programa aqui você já pode pingar lá pode escolher qual telinha você quer ir acompanhar e obviamente a gente vai repercutir também bastante a Heloisa Villela está acompanhando e a gente vai repercutir bastante na segunda edição do ICL a partir das 6 horas da tarde também então ele já chegou posso fazer só um comentário rápido? pode Edu claro deixa naquela imagem que estava com você você ali o pessoal do lado na tela por favor aquele isso é muito interessante e eu morei nos Estados Unidos né morei três vezes lá high school depois fui trabalhar um tempo no museu como guia do museu e depois fiz um período da minha universidade lá e as pessoas tem o hábito de assistir debate as pessoas que gostam de política etc tem o hábito de assistir debates no mudo para ver a linguagem corporal das pessoas vejo o G.Dias ele na mesa ele não para de mexer nas coisas ajustar o microfone ajustar a mão o nervosismo fica prestando atenção desde que ele chegou estou prestando atenção nisso olha só olha o que ele está fazendo olha só e aí ele vai pegar outra coisa vai ajustar o microfone de novo vai pegar botar para um lado vai botar para o outro ele está tremendo dá para ver a mão dele tremendo ali então é assim é um é interessante quando a gente sai ali do som quando a gente tira um dos sentidos e e deixa o outro enfim trazer para a gente insights a gente fez muito isso durante a campanha eleitoral ali nos debates do Lula com Bolsonaro e é muito interessante muito interessante fazer essa essa história da linguagem corporal muito nervoso é o que mostra a linguagem corporal dele o general G.Dias para esse depoimento desde que ele sentou ali foi bom a gente estar no mudo aqui não está com nada nenhum tipo de enfim de som na imagem para poder perceber a chegada dele ali muito nervoso G.Dias nesse nesse depoimento na perfeita colocação que você fez Edu a gente agradece essa observação da neurolinguística e a gente tem aqui também algumas mensagens que a Eluísa Vilela mandou para a gente realmente a coisa já começou muito tensa ela comenta aqui no nosso chat interno que o presidente Maia deu uma tremenda bronca em dois parlamentares no André Fernandes no Abílio Brunini por interrupções sucessivas com ameaças de expulsão já avisou que o artigo 22 do regime interno diz que depois o segundo alerta é expulsão então a coisa começou muito tensa por lá e eu lembro vocês que a gente vai transmitir ao vivo então fique com a gente essa transmissão vai ser feita aqui nos nossos canais e aí na segunda edição do ICL no Chico Pinheiro você com o Chico Pinheiro a Gabi Varela e o Chico Sá você não pode perder de jeito nenhum porque eles vão falar muito de tudo que vai acontecer por lá como o Edu chamou atenção então o general bastante nervoso e a coisa começando muito tensa deixa eu até aproveitar para a gente ir para Brasília para conversar com o Jorge Misael que está preparado para entrar com a gente também até vamos começar falando desse depoimento e como a gente disse aqui a Elô já trouxe relatos no nosso chat a coisa começando bastante tensa por aí hoje bom dia bom dia Vivian bom dia William bom dia Eduardo bom dia todo mundo que nos acompanha aqui era de se esperar que realmente tivesse um clima de tensão bastante exacerbado em torno do depoimento do GDias mas impressionante como dois deputados continuam tendo uma postura completamente nada republicana André Fernandes e também a Billy Bruninho continuam se comportando como crianças ali no parque de diversão é triste mas é um momento importante vale a pena acompanhar o Jorge e assim o Arthur Maia é um frouxo o presidente da CPM do golpe é um frouxo ontem inclusive na última semana inclusive foi se reunir com os comandantes militares com o Múcio para falar que não as forças armadas não serão punidas por inteiro ou seja um frouxo nem esperou o relatório terminar para dizer quem é que teve culpa de quem e foi lá se reunir com os militares e aí há muito tempo Jorge acompanha a CPI também todos os dias há muito isso acontece né Jorge agora vai dizer que vai ter dois avisos quantos avisos o Abílio Bruninho já não teve nessa CPMI e em outras o Arthur Maia é um frouxo e se tivesse que ter resolvido já tinha que ter resolvido né Jorge porque desde a primeira sessão o cara faz confusão desde a primeira sessão comportamento que realmente não condiz com a posição que ele ocupa de deputado federal eles ocupam na verdade inclusive lembrando o André Fernandes é o responsável pelo requerimento que criou a própria CPMI então assim o comportamento dele de forma extravagante o tempo todo fazendo chacota brincadeira gravando vídeo tentando lacrar em cima dos acontecimentos da CPI é triste não condiz com a maioria do comportamento dos parlamentares que estão interessados realmente em investigar em trazer a verdade dos fatos mas ele conseguiu os votos e nesse mandato a gente vai ter que aguentá-lo lá até quando Arthur Oliveira Maia quiser claro Arthur Oliveira Maia é o responsável pela condução dos trabalhos pela agenda pelo bom ambiente ali da CPMI mas está deixando realmente pouca desejar nesse sentido ele já poderia porque o regimento não foi escrito do dia para a noite foi de ontem para agora o regimento já dizia que ele poderia de uma forma ou de outra expulsar esses parlamentares não deixar que eles mantivessem esse tipo de postura parece que só agora ele viu esse dispositivo regimental que são duas 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 notificações para a expulsão dos parlamentares é impressionante como isso continua acontecendo aqui muito bem vamos ver o que vai acontecer então a gente vai seguir acompanhando eu lembro mais uma vez você que nos acompanha então que a gente faz essa transmissão hoje é dias hoje depondo na CPI do 8 de janeiro da CPMI a gente vai fazer a transmissão ele já começou a falar mas fica aqui com a gente e logo mais você pinga para acompanhar por lá também e lembrando que na segunda edição do ICL então a gente vai falar tudo sobre o depoimento de hoje temos mais um tema importante e sobre militares também para falar com você Misael que é o que o governo anunciou então que vai enviar para o Congresso uma proposta de emenda à Constituição uma PEC que criará regras proibindo militares da ativa de disputarem eleições ou ocupar cargos do escalão do primeiro escalão do executivo principalmente só que aí aconteceu ontem uma reunião com o ministro da defesa José Mussi com o ministro das relações institucionais o Alexandre Paradília e os líderes do Senado e do Congresso e aí parece que tudo mudou e o governo deu uma recuada pelo menos na questão dos militares assumirem os ministérios explica melhor essa situação para a gente Jorge por favor vamos lá Vivian realmente o ministro José Múcio junto com o ministro Flávio Dinho estavam trabalhando a construção de um texto para uma proposta de emenda à Constituição que basicamente inviabilizaria a participação de militares da ativa em processo eleitoral o que esse texto que estava sendo trabalhado essa minuta dizia que no momento em que houvesse a homologação da candidatura de um militar da ativa automaticamente ele seria colocado na reserva isso era o que o texto colocava ali para não permitir que parlamentares usassem de sua patente de seu poder de influência e também poder de armas para de alguma forma influenciar ou trazer uma percepção de poder o que geraria realmente um descompasso durante o processo eleitoral então é uma PEC que já tinha sido aventada aqui no Esplanada estava sendo trabalhada sobre um sigilo mas com uma coordenação e as mãos diretas de Múrcio e Dino mas houve realmente essa reunião pelo que a gente apurou por aqui e parece que deu uma baixada na bola o que eu queria colocar é não há necessidade de se apresentar uma proposta de emenda à Constituição para se inviabilizar o tratamento e a ocupação de cargos sem ser cargos eletivos ou seja aqueles cargos de livre nomeação ministros de Estado secretários de governo para essa possibilidade de cargos não eletivos já existe uma proposta de emenda à Constituição apresentada na Câmara dos Deputados apresentada inclusive pela deputada Perpétua Almeida a proposta de emenda à Constituição se o governo quiser anotar e tiver alguém acompanhando aqui o nosso jornal ICL1 a proposta de emenda à Constituição 21 de 2021 da deputada Perpétua já diz exatamente isso militares dativas não podem ocupar cargos de livre nomeação inclusive esses cargos que eu citei aqui agora então são duas propostas uma mais restrita no caso da proposta da deputada Perpétua Almeida e a outra um pouco mais específica no caso dessa minuta que estava sendo trabalhada a questão é a gente viu na última eleição uma série de militares da ativa como o próprio general Pazuello subindo em carro de som lá no Rio de Janeiro com o ex-presidente Jair Bolsonaro para participar de movimentos eleitorais isso realmente não pode e os próprios códigos de conduta das forças armadas já vedam essa participação de militar da ativa mas como não houve a obediência plena desses dispositivos dos normativos internos dos militares a ideia é que se colocasse isso na constituição para ficar mais claro ou se colocaria algo específico em torno das eleições ou algo mais abrangente em torno de cargos civis na administração pública fato é que parece que isso realmente deu uma arrefecida deu uma baixada na bola e a gente vai esperar mais alguns dias para ter clareza sobre o que efetivamente vai acontecer nesse tema que é tão importante dado ainda uma questão que a gente está há pouco mais de um ano Eduardo para entrar em um novo período eleitoral então os militares especialmente as polícias militares poderão participar com a posição ativa nas eleições do ano que vem se não é o IPEC pode continuar como está exatamente é que é um absurdo total então diga viver não, não, eu ia dizer a mesma palavra que você usou porque no ano passado e nas últimas eleições a gente viu muito isso durante os quatro anos do governo Bolsonaro esses militares da ativa participando militares e pessoas da polícia também não só das forças militares de todas as instituições eles participam das eleições fazem lá as suas campanhas aí se vencem ok seguem na sua carreira política senão eles voltam para as suas posições isso é completamente arbitrário absurdo e eu tive a chance nos últimos anos nessas minhas andanças aí pelas discussões políticas de conhecer várias pessoas que ocuparam cargos importantes inclusive de chefes de Estado em vários países e conversando com essas pessoas elas falam assim uma das coisas que mais nos assusta vindo ao Brasil agora é ver como militares da ativa eles participam da vida política isso não existe há séculos já nos países chamados desenvolvidos então no Brasil esse poder de participar politicamente de uma maneira superativa de seja generais coronéis sargentos tenentes capitães majores etc isso é uma coisa que não combina não combina com com o regime democrático agora eu posso colocar um ponto aqui só para a gente chegar também numa compreensão ampla das questões políticas em torno dessa proposta de emenda constituição a bancada da bala é muito grande hoje no parlamento então se o governo apresentasse uma proposta de emenda constituição e não tivesse a garantia de votos de pelo menos 340 deputados o governo colocaria uma proposta para perder então tem um cálculo político aí que o parlamento também não é muito sensível a essa causa porque muitos parlamentares hoje fazem parte da bancada da bala vindo especialmente das forças armadas e também das polícias militares então se o governo não articular muito bem não azeitar muito bem essa organização para votar a PEC vai ficar ali engavetada essa proposta então tem um cálculo político dentro da composição do parlamento que precisa ser feito antes de colocar essa proposta em votação hoje eu entendo o que Jorge diz mas ainda reforço o papel vexatório que muitos civis civis de farda fazem nesse governo do presidente Lula José Múcio Monteiro é o principal caso o Ministério da Defesa é uma embaixada da política que leva os comandos da política para as forças armadas e não o contrário José Múcio Monteiro tem agido como embaixador dos militares na política ele leva as ordens dos desejos dos militares como disse o grande jurista Sobral Pinto um dos principais defensores dos direitos humanos na ditadura do Estado Novo e na ditadura militar os militares eles proclamaram a independência e eles acham que são donos da república eles acham que são donos da nossa república proclamaram república e acham que são donos dela e nunca querem abrir mão dessa república ou o governo Lula coloca os militares no seu lugar de direito constitucional de um pedaço do Estado uma burocracia estatal para a defesa do país ou eles ficarão sentados ali na salinha do lado esperando a próxima chance de dar um golpe tentaram com o Bolsonaro e não deram o golpe não porque as forças armadas são democratas etc coisa nenhuma não deram porque não tinham clima político internacional e nacional para dar o golpe se não teriam dado o Lula que se ligue porque os militares estão sempre de olho na primeira derrapada para tentar voltar ao poder é isso muito bem então obrigada viu Jorge a gente volta a se falar então na semana que vem bom trabalho aí para você um abraço um abraço mais ou menos até mais valeu Jorge temos estreia hoje William mais uma estreia curso é que é uma beleza então vamos lá que a gente tem a uma hora da tarde estreia do novo curso no ICL um curso imperdível para você que é pai e que é mãe com a psicóloga Nara Helena que é um desafio né minha gente ser pai e mãe hoje nesse mundo atual que a gente vive com as redes sociais nessa era digital e o curso é justamente esse adolescentes e crianças online como formá-los para o amanhã eu vou falar para vocês que essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias meu filho tem 16 anos é um dos meus grandes desafios é como tratar a tecnologia com a adolescência então esse curso vai nos ajudar aí a todos para ter acesso ao curso e mais outros 220 cursos como o do professor Castro Rocha que a gente falou com ele agora há pouco aqui também você já sabe é só acessar o ICL.com.br fazer parte dessa nossa comunidade a gente aguarda vocês aqui baita curso importante hoje também minha gente quinta-feira também é dia da gente ouvir o Ailton falar o nosso sociólogo que sempre traz um pensamento importante aqui no nosso dia a dia essa semana ele aborda com a gente o novo entendimento do Conselho Nacional de Saúde que considera os espaços religiosos de matrizes africanas como espaços de cuidado vamos ouvir o Ailton então notícias o Conselho Nacional de Saúde aprovou neste mês de agosto resolução compreendendo e aprovando os espaços de terreno de candomblé e da Umbanda como espaços colaborativos e de entrada para o sistema único de saúde ou seja o Conselho Nacional de Saúde passou a entender que os espaços religiosos de matriz africana são também espaços do cuidado esta definição há muito tempo é defendida pelo movimento negro nós entendemos que muito antes dos planos de saúde privados e públicos era nos terreiros de candomblé e nas santas casas de misericórdia da igreja católica que o povo pobre e o povo preto encontrava a cura principalmente nos terreiros de candomblé através dos chás através dos banhos de ervas através da escuta dos mingaus do tratamento tradicional da saúde sabemos que muita gente hoje tem doenças ligadas à depressão a desequilíbrio emocional numa sociedade acelerada tecnologicamente muito avançada mas que não aprendeu a ouvir e a escutar no terreiro a gente ouve e é ouvida no terreiro a gente tem a escuta o afago o afeto muitas famílias que na diáspora perderam pai e mãe tio tia e avó e avô no terreiro recuperou o pertencimento onde foi construído uma nova família esta nova família onde a gente tem a benção onde a gente tem o colo onde a gente tem o abraço onde a gente tem o respeito e o afeto isso sobretudo é também cuidar de saúde então lembrando que chás ervas repouso a esteira a escuta os banhos a presença constante da natureza enquanto nossa conselheira e acolhedora fazem dos terreiros de candomblé e de umbanda espaços privilegiados de cura principalmente para o povo preto e pobre que muitas das vezes sequer pode comprar o remédio mas no terreiro tem a folha tem um chá e tem um mingau e tem um pai e uma mãe para nos ensinar a conviver nessa sociedade em bom tempo no mês de agosto mês da transmutação mês do orixá da cura em bom tempo a resolução do conselho nacional de saúde vem ao encontro de uma luta de uma agenda proposta e oferecida generosamente pelo movimento negro brasileiro portanto se alguém chegar no terreiro surtado certamente será convidado a entrar beber uma água tomar um chá deitar no chão sagrado e sair dali recuperado não mandarão a pessoa voltar ou procurar um consultório independente da opção ou da prática religiosa daquela pessoa no terreiro não precisa estar inscrito no Cade Único nem apresentar o CPF quem chega com fome no terreiro sai de barriga cheia quem chega deprimido e triste no terreiro sai com um toque de leveza de cuidado então de parabéns o conselho nacional de saúde e de parabéns o movimento negro brasileiro que pautou terreiros de candomblé e da Umbanda como espaços sagrados para a saúde também muito bom obrigada então Ailton abraço para ele semana que vem tem mais você que sempre acompanha o Ailton todas as semanas quinta-feira é o dia da gente ouvi-lo então quinta-feira que vem tem mais Eduardo Moreira deixa eu me despedir de você já te dando os parabéns e mandando muita energia e aquecimento para a aula de hoje vamos fazer mais um chamamento aqui para a nossa audiência seu áudio Edu acho que você fechou seu áudio querido tá ótimo hoje à noite oito horas da noite no horário de Brasília vou estar com a super Marilena Chaui é uma assim uma oportunidade histórica mesmo né de assistir uma aula como essa depois com um debate onde vão estar presentes a professora Marilena e o Gessé Souza eu vou ser um mediador ali então é é difícil né pode até puxar puxar aí na internet Google YouTube vocês não vão achar uma coisa desse nível que a gente vai poder oferecer aberto e gratuito para todo mundo então quem ainda não se inscreveu se inscreve agora icl.com.br barra aula é uma aula que não tem replay então tem que estar lá hoje à noite para assistir e se você já está inscrito pega esse link manda para a galera toda para todo mundo poder assistir para os seus amigos WhatsApp Telegram Facebook Instagram manda para todo mundo muito bom Edu e aí a gente fala para a galera vindo embalo você vai assistir o ICL segunda edição na sequência você vai para o Sinapse e já fica para a aula já vai nesse batidão aí total e depois você conta para a gente nos comentários o que você achou combinado minha gente Edu obrigado então boa aula hoje a gente vai acompanhar e amanhã a gente fala beijo tchau tchau até mais tarde valeu valeu vamos passar aqui a nossa programação e está para você gente a coisa está pegando está esquentando lá na CPMI então você acompanha com a gente aqui a gente tem aí as janelinhas nos nossos canais ICL e também Eduardo Moreira onde você pode acompanhar a CPMI do golpe hoje ouvindo o G Dias lembrando que a gente vai falar muito sobre isso no programa de amanhã e hoje à noite também com o Chico Pinheiro e a turma no ICL segunda edição a gente também tem a CPI do Distrito Federal é dia de ouvir o indígena que participou das invasões em Brasília vocês lembram dele então isso vai ser ouvido também hoje e deixa eu lembrar vocês que a gente tem agora na sequência também a gente encerrando por aqui o Em Detalhes com a Gabriela Varela e a Gabi vai falar muito sobre o marco temporal que a gente tratou bastante aqui no programa mas no Em Detalhes você tem aí a possibilidade de aprofundar mais sobre o tema então a Gabi vai trazer esse tema que é importante para a gente lembrando que temos aí então a continuação da votação a partir das duas horas da tarde no STF onde a gente vai ouvir aí o voto do ministro Zanin que é uma grande incógnita para a gente a gente não sabe o que vai acontecer a partir daí e aí na sequência a partir das 11 horas da manhã ainda hoje no Embalo segue aqui com a gente para acompanhar o ICL Mercado e Investimentos com a Débora Maganha e o André Campedelli programação completíssima né William diga lá o que você está rindo não estou rindo de nada não falando que é realmente isso a gente tem uma baita grade hoje de programação e vai ficar cada vez melhor cada vez maior você acompanha agora a gente falava antes de mercado e economia dentro do programa agora a gente tem um programa só para falar sobre isso então cada vez mais o que você está rindo eu só estou falando da grade de programa todo dia é isso agora a gente vai ser demitido a gente continua nessa pegada a gente tirou o chefe do ar ontem o chefe ficou desconcertado aqui mas é isso eu estou falando sério mesmo a gente tem uma grade muito boa agora para vocês todos acompanharem todos e agora eu perdi minha concentração e é super quinta gente promoção na Polícia Federal hoje não vamos esquecer também olha 11 horas da manhã daqui a pouquinho o vrum 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 o vrum 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 da PF o ônibus da PF chegando lá com 8 para depor de uma vez em promoção olha lá olha lá gente deve estar esquentando os motores está rolando aquela farofada no ônibus agora todo mundo entrou cada um levou a sua quentinha o seu lanchinho todo mundo se preocupa é da Bolsonaro na hora que gosta de farofa com café com leite e tudo mais está se preparando então a gente tem esse depoimento a partir das 11 horas da manhã e vamos falar muito disso no programa de amanhã e hoje no ICL 2ª edição também muito obrigada a Priscila Garcia Nali Rossi ao Luiz Carlos Tuca Pereira Tânia de Almeida Lucas Domingues Pedro Melo Marilda Ribeiro Gabriel Blasco Marilda Ribeiro de novo e obrigada você também meu querido amanhã tem mais obrigado Vivian tamo junto vamos trazer toda essa cobertura aí fiquem com a gente que a programação é longa e amanhã a gente está de volta em detalhes com vocês agora e a gente volta amanhã tchau 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 Música Música